É com muito gosto que vos dou as boas-vindas a mais uma sessão das nossas conversas com, a nossa segunda edição, desta vez num formato digital, formato que há uns meses atrás não conceberíamos sequer equacionar para este tipo de evento, mas cá estamos e o importante é estarmos juntos. Recordava que a nossa primeira sessão, que ocorreu em dezembro do ano passado, como alguns recordarão, e agora um bocadinho falso em modéstia, diria que foi um verdadeiro sucesso, quer pela qualidade dos oradores, quer pelo elevado número de participantes, quer pelo debate que tivemos muito participado, mas estamos convencidos que esta segunda sessão não vai ficar de todo atrás. O tema que escolhemos para hoje foi marcas em tempos de Covid, tema que julgamos ser do interesse de todos devido à atualidade e à pertinência da matéria. Alterámos, como se recordarão, de acordo com a nossa promessa na última sessão, tínhamos previsto que se tudo concorresse como planeado, hoje estaríamos a ter uma conversa sobre os certificados complementares de patente, portanto era o tema que pelo feedback recebemos que seria o que estaria no topo das vossas prioridades, mas como esta terrível pandemia de facto alterou por completo os planos de todos nós, de nossa vida pessoal, a vida profissional, entendemos que seria importante falarmos um bocadinho sobre esta matéria. Seguramente que todos nós, poderei dizer, aprendemos que durante este período estar próximos não implica necessariamente estarmos juntos fisicamente. E portanto conseguimos todos, de uma maneira ou de outra, e muito também graças a estas novas tecnologias, a estas ferramentas do Zoom, do Teams, enfim, a todas estas ferramentas conseguimos, a verdade é que estando longe conseguimos gerir as nossas organizações, definir prioridades e também dentro da definição de prioridades, passar por momentos destes como o que hoje vamos ter, portanto para a partilha de opiniões. Tivemos todos nós certamente que nos reinventar e adaptar a esta nova realidade, como agora se usa muito dizer, o novo normal, o dito business as usual. E gostaria, antes de começarmos propriamente nas conversas, fazer só um bocadinho aqui de partilhar convosco o que é que o INPE tem feito para manter o dito business as usual. A nossa estratégia foi, desde o início desta pandemia, conseguir manter a nossa atividade, portanto darmos continuidade à missão que nos foi confiada, que é, como sabem, a atribuição e a promoção dos direitos de propriedade industrial. E o nosso desafio, e digo sempre nós, porque de facto é equipa, trabalhamos sempre equipa, o nosso desafio foi exatamente esse, contornarmos os problemas que nos iam surgindo diariamente para que mais do que nunca neste período conturbado que vivemos, conseguíssemos prestar serviço público. Isto é, um verdadeiro espírito de serviço público. E claro que para o conseguirmos fazer, a nossa primeira prioridade foi, desde logo, manter a nossa equipa em segurança. Os nossos colaboradores. Foi a nossa primeira medida. Conseguimos, felizmente, ter 96% da nossa equipe em regime de teletrabalho logo no primeiro estado de urgência quando foi decretado. Deixei-te. Estão a ouvir? Sim, sim. Sim, sim, exatamente. É que desapareceu uma imagem, pronto. Mas estão a ouvir, é algo que interessa. Dizia eu que, portanto, conseguimos ter 96% da nossa equipa em regime de teletrabalho logo no primeiro estado, no primeiro estado de emergência. E também para isso nos ajudou muito a experiência que tínhamos tido em teletrabalho. Portanto, o INPE já há mais de 10 anos que tinha esta metodologia de grande parte dos examinadores estar em regime de teletrabalho. Resultou muito bem, com boas produtividades, temos muito bem definidos os objetivos e então decidimos alargar a toda a casa, portanto, a 100% da casa. Durante o período de confinamento tínhamos 100% dos nossos colaboradores em casa, sendo que algumas atividades eram feitas no INPE, mas em regime de rotatividade conseguimos, portanto, vir quando era o estritamente necessário. Estamos também a cumprir agora as orientações da última resolução do Conselho de Ministros e, portanto, fazendo um regresso gradual ao INPE, mas ainda com uma grande porcentagem dos nossos colaboradores em casa. Ora bem, tendo a nossa equipa em segurança e totalmente comprometida com os objetivos e a nossa missão da casa, porque de facto é isso que digo a equipa extraordinária, temos conseguido trabalhar de uma forma muito empenhada e que nos tem permitido conseguir bons resultados. Temos tentado abraçar todos os desafios que nos vão sendo colocados e, por isso, tentar corresponder também às expectativas que de nós são esperadas. E, por isso, não parámos um só dia. Desde o primeiro dia desta pandemia temos estado sempre a trabalhar. Costumamos dizer, e é verdade, continuamos com os nossos serviços online sempre 24 horas por dia, sete dias por semana e, portanto, verdadeiramente temos estado sempre a trabalhar. Mas claro que esta pandemia, para todos nós, e também para, em concreto, para a propriedade industrial, teve impacto, não é? Principalmente na apresentação dos pedidos de marcas e design. Tivemos uma quebra nos meses mais críticos, portanto, fevereiro e março houve uma quebra destes direitos, mas com a boa notícia que os queremos dar é que já estamos em trajetória ascendente desde maio, desde maio que, portanto, se tem vindo a inverter esta tendência. Já na parte das patentes de invenção, e ainda bem que, de facto, isso acontece, não houve decréscimo, portanto, houve um aumento no número de pedidos de patente durante estes meses, o que demonstra que, de facto, mesmo em tempos de crise, os portugueses não deixam de inovar e as patentes têm sido prova disso. Definimos também várias alterações a nível processual e que vos fomos dando nota de tudo o que íamos fazendo sempre no nosso, nas notícias, seja por e-mail, fomos comunicando. Desde logo, no início, como sabem, a suspensão dos prazos processuais e procedimentais, durante aquele período de 13 de março e 15 de abril, por força das medidas decretadas pelo governo, elaborámos os factos para ajudar o cidadão a melhor perceber, de facto, o que é que teria que fazer dentro deste panorama. A possibilidade de, também, a apresentação dos atos online serem para 100% das diferentes tipologias de atos, como sabem, neste momento, qualquer ato pode ser praticado através do nosso portal. Criámos, também, mais dois novos serviços online para a apresentação. Na verdade, um foi melhorado a questão do registro da marca internacional, que esteve durante uns tempos adormecido, agora está completamente ativo, e a apresentação do pedido de patente europeia. Cessámos, também, a obrigatoriedade da apresentação da assinatura digital em vários atos, portanto, isto sempre numa ótica de simplificação do acesso aos serviços online. Suspendemos, também, o atendimento presencial, obviamente, por uma questão de medidas de segurança. Informar-vos, agora, se não estiveram atentos, ontem, dia 1 de julho, retomámos o atendimento presencial, mas apenas por agendamento prévio online. E isto, a ideia, a nossa ideia é evitar que, de facto, as pessoas estejam em filas de espera, que sejam, de uma forma segura, possam ser atendidas na hora marcada. Retomámos, também, as nossas atividades de promoção da Academia da PI, desta vez em formato online, tivemos que nos reinventar, reestruturar, estávamos habituados a fazer estas formações numa sala, como todos, mas conseguimos, já, durante o mês de maio e junho, já fizemos duas sessões do curso geral de PI, cheias, e o que é bom, o interesse, continua a haver muito interesse nestas sessões da prioridade industrial, e vamos ter, para a próxima semana, uma sobre a desprotecção das invenções implementadas por computador. Comunicação, foi outro tema que apostámos muito, apostámos muito na comunicação, não só interna, para a nossa equipa, mas também para o exterior. Tentámos fazê-lo sempre com grande transparência, as dificuldades que íamos passando, explicando o que tínhamos previsto, o que tínhamos planeado fazer. Só para termos ideia, e para quem esteve menos atento aos nossos canais de divulgação, desde o dia 11 de março fizemos, agora tenho que ver os números, 61 notícias no nosso portal, 100 posts no Facebook, com 7 mil e tal interações, 520 tweets no Twitter, já temos presença também, já temos presença no LinkedIn, e portanto, foi de facto, como dizia, o esforço que fizemos para reforçar esta componente da comunicação. Continuámos também, como não poderia deixar de ser, a participar nas atividades de cooperação e de cooperação internacional, também neste domínio nada parou, é impressionante como é que as reuniões que temos em sede da Organização Europeia de Patentes, do EUIPO, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, conseguimos fazer as reuniões com 37 Estados membros, enfim, e tem funcionado tudo de facto muito bem. Nada para também a nível internacional. Também passámos por, se deram conta durante este período, por duas datas muito importantes para nós que andamos neste mundo da propriedade industrial. Assinalámos o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, 26 de Abril, não presencialmente como tínhamos pensado, mas com três iniciativas que desenvolvemos. E a última foi do Dia Mundial Antigo Contrafação, agora no dia 6 de junho. Alguns terão estado presentes, foi uma iniciativa muito interessante, fizemos em conjunto com a oficina espanhola de marcas e patentes, chamámos-lhe uma mesa ibérica antigo contrafação. Contou com a presença de dois membros do Governo, a senhora Secretária de Estado da Justiça e também do lado de Espanha. Tivemos representantes dos setores público e privado, a Cristina Brás esteve também presente nesta sessão connosco. E de facto foi interessantíssimo, fizemos uma troca de experiências do que nos dois países se fazia ao nível das políticas para a luta da contrafação. Para quem não esteve presente e se tiver interesse, temos o vídeo da sessão no nosso portal. Importante também, e quase já era o trabalho que temos vindo a fazer para desenvolver, como sabem, para o próximo semestre, Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia e que vai iniciar-se no primeiro semestre de 2021. E vai competir ao INPE assegurar a presidência de pelo menos o grupo de propriedade intelectual, coordenando o grupo dos desenhos ou modelos. Temos também a nossa responsabilidade, a conferência de alto nível subordinada ao tema a propriedade intelectual e a transição digital, desde já todos estão convidados, previsivelmente janeiro-fevereiro, ainda não sabemos bem a data. E pretendemos também que a nível de prioridades da presidência portuguesa, o tema das infrações aos direitos de prioridade industrial seja de facto uma prioridade a inserir nesta agenda. Também ainda no âmbito e da maior importância para nós, Portugal, é de facto a relação, o fortalecimento das relações com os países da Cplp e dentro da prioridade que também existe para a presidência portuguesa do fortalecimento da relação entre a Europa e a África, temos previsto realizar umas jornadas lusófonas da Cplp no próximo ano. Temos também previsto ainda no âmbito da nossa presidência assinalar uma atividade, desta vez em coloração com o EUIP, no Dia Mundial Anticontrafação para o Ano, e que concederá a Lisboa o Estatuto de Cidade Autêntica. Portanto, vai ser uma iniciativa que vamos fazer em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e o EUIP, como digo, para autenticar a cidade de Lisboa. Claro que aqui o objetivo é sempre o de sensibilizar o cidadão para os perigos associados à contrafação. E pronto, isto foi só um panorama que vos queria dar de facto do que é que temos feito e do que é que temos tentado fazer para chegar a voz da melhor forma possível, uma perspectiva também do que é que vai ser o tempo futuro e em concreto a nossa presidência, mas vou alongar mais e vamos então iniciar a nossa conversa sobre as marcas em tempos de Covid. E para falar deste tema temos connosco hoje, como oradores, convidados e a quem desde já quero agradecer pessoal e institucionalmente a disponibilidade que desde logo demonstraram para estarmos aqui hoje connosco, o doutor Gonçalo Sampaio, presidente da direção do Grupo Português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual e também sócio da J. Dias Costa, o doutor Pedro Pimentel, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, a Centro Marca, a doutora Cristina Alves Brás, porta-voz da União de Marcas, e o doutor André Rubalo, diretor de Marcas e Patentes do INPE e que vai ser o moderador deste debate. Muito obrigada uma vez mais a todos que decidiram estar aqui hoje connosco para assistir a esta ação. Vamos dar início aos trabalhos e então passaria a palavra ao André. André. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu começo por saudar todos os participantes, não só os oradores, mas toda a restante audiência. Espero que tenhamos aqui uma conversa profícua sobre um tema que é extremamente atual e que acaba por nos afetar a todos. Era ótimo que deixasse de ser atual, mas neste momento de facto é um assunto incontornado. Esta pandemia tem tido um impacto a nível global, sentido basicamente em todas as áreas de atividades, dificilmente haverá alguma que tenha ficado imune a alterações. Deixou marca em todos os setores e o setor das marcas, passo o trocadilho, não ficou obviamente incólume. É exatamente uma reflexão informal sobre as implicações desta pandemia no mundo das marcas, que vamos tentar fazer hoje, contanto com a presença dos nossos especialistas, que garantem uma multidisciplinariedade muito interessante. Eu não quero estragar a surpresa, mas vou enunciar alguns tópicos que podemos aflorar ao longo desta sessão e outros que venham a ser considerados pertinentes. Vamos tentar explorar um pouco o que mudou ou o que está a mudar na perspectiva das empresas e dos consumidores no âmbito das marcas. Abordar de um modo um pouco mais específico as questões que se possam colocar ao nível do registro de marcas que envolvam termos relacionados com a pandemia, como o Covid, o coronavírus, entre outras. E não deixaremos também de incidir atenção sobre a parte da contrafação, das infrações, dos direitos de propriedade industrial. No fim de contas, tendo como objetivo saber se nesta fase houve alguma alteração do perfil a que vinhamos estando habituados. Como a engenheira na bandeira frisou, esta pandemia tem provocado alterações drásticas na nossa vida, na organização, inclusive deste tipo de eventos. Neste caso tem um contraste bastante grande com o evento presencial que tivemos há uns meses. O que vamos tentar é que esse distanciamento físico não prejudique a interatividade e o interesse da sessão. Numa primeira fase, as perguntas serão endereçadas aos oradores, aos participantes, mas depois, num momento subsequente, todos ficam convidados a intervir, seja através do chat, seja levantando a mão, de modo a pedir a palavra que oralmente poderão depois fazer essa intervenção. No fim de contas, temos que nos adaptar a este dito novo normal. Esperamos que esta sessão seja o coroário desta adaptação, que ocorra de uma forma produtiva para todos. E passando deste introito, eu abri as hostilidades dirigindo-me ao Dr. Pedro Pimentel, a quem lançava o Rep para nos tentar identificar quais as principais mudanças que têm havido no mercado, neste momento conturbado, especificamente na forma como as marcas se tiveram que adaptar, no contato com os consumidores, na comunicação. Era um pouco este tema que podia que desenvolvesse nesta fase inicial. Teria que ligar o microfone. Não se está a ouvir. Está a ouvir agora? Agora sim, agora sim. Pronto, peço desculpa. É um clássico começar a falar com o micro desligado, por isso começamos logo na primeira. Pronto, basicamente, obrigado pelo convite. Posso vos dar, se calhar, uma panorâmica, começando um bocadinho de uma parte mais genérica de como é que as coisas, pelo menos do lado das empresas que têm tantas marcas, foram vistas e depois falámos um bocadinho mais daquilo que é o impacto direto das marcas nesta crise. Nós estamos a viver um problema que é colocado pela saúde. A saúde é que é efetivamente o motor desta crise. Foi a saúde que nos colocou esta crise e a terceira saúde, mais cedo ou mais tarde, que é a de acender a luz amarela e a luz verde para voltarmos a uma vida mais normal. E enquanto esse período não fizeste, estamos a fazer isto que estamos a fazer hoje, a adaptar-nos. O André falava num novo normal, eu diria que é um novo normal, se calhar podemos chamar um novo digital, que é basicamente aquilo que, pelo menos nesta área, cada vez mais nós somos. E esta crise teve um impacto muito, muito grande no mercado. Muito grande, uma questão muito simples, todos vivemos. Aqueles que pudemos estar em confinamento, confinamos-nos. Aqueles que não estivemos em confinamento por restões profissionais, fizemos uma vida externa, uma vida exterior à casa tão limitada quanto possível durante uma fase relativamente ampla. Recordo-me, no início de março, quando esta crise começou, nós pensámos que isto era uma gripe um bocadinho maior, tipo 15 dias, e lá para o início de abril a coisa se calhar voltaria. E estamos nisto basicamente há três meses e com alguma dificuldade de conseguir ultrapassar esta situação. Isto teve três consequências muito óbvias em termos daquilo que foi a vida prática das pessoas. A primeira é uma consequência ao nível de mobilidade. Nós deixamos de ter uma vida, a nossa mobilidade, a nossa liberdade de movimentos foi muito reduzida e nós temos comportamentos completamente distintos quando estamos fora de casa ou quando estamos dentro de casa e, como tal, adotámos muitos comportamentos que não eram exatamente aqueles que fazíamos até fevereiro, até ao final de fevereiro, exatamente por isso mesmo. Isto teve uma consequência prática ao nível de tudo aquilo que é compra, porque a compra tornou-se diminuta no sentido da nossa saída posterior e concentramos-nos sempre, quando precisamos de sair e comprar aquilo que era básico, não tanto aquilo que é o mais elaborado das nossas compras. Uma segunda questão prática em termos de organização laboral, e isto tem implicações na vida das empresas, mas também tem implicações na vida económica do país, portanto as pessoas nos seus locais de residência e não nos seus locais habituais de trabalho, basta isto para haver uma dispersão ou uma variação daquilo que são os movimentos normais das pessoas, por isso eu neste momento estou no Porto, acabei de chegar há 20 minutos atrás de Lisboa, o nosso escritório em Lisboa é na Avenida da República, mesmo junto ao Campo Pequeno, hoje sair da Centromarca e chegar cá fora é uma coisa que eu diria quase assustadora. Nós estamos a viver uma cidade onde neste momento o movimento dentro de cidade, por exemplo, em termos de trânsito, equivale a um agosto grande em que as pessoas estão todas fora. Isto é, basicamente a cidade está parada, o que significa também que todos os estabelecimentos, restaurantes, lojas que estão nas zonas de locais de trabalho e que vivem das pessoas que trabalham nesses locais, estão neste momento a atravessar uma fase muito complicada. Terceira questão associada a estas duas diz respeito ao turismo, o turismo basicamente parou, as companhias aéreas como sabem tiveram um espaço aéreo fechado, problemas diversos, as fronteiras terrestres fechadas, isto significa que num país que depende entre 14% e 16% do seu PIB do turismo é um rude golpe em tudo o que tem a ver com a parte económica. E tem uma última, digamos, uma última derivada que eu acho que também é muito relevante, é que a partir do momento em que nós deixamos de sair à rua, ou muitos de nós deixamos de sair à rua e passamos a optar que nos tragam as coisas para casa, isto teve uma implicação brutal em termos de tudo que é uma estrutura traseira que as pessoas não vêem, em termos de logísticas, de fazer chegar os produtos onde eles são necessários. Nós estamos habituados a um regime de sair de casa, ir a um pé-mercado, a um pé-mercado, fazer um carrinho de compras com 50 ou 60 produtos, trazê-lo para casa, levá-lo de escala acima e de repente todos nós, ou pelo menos aqueles que o puderam fazer, começamos a pedir três coisas ao Sr. A, quatro coisas ao Sr. B, uma ao Sr. C e cada uma daquelas coisas chegar à nossa casa à medida que nós as íamos encomendando. Isto tem, aquilo que nós chamamos de logística capilar, tem um peso brutal no país. Nós estamos habituados a um regime em que camiões de tiro levam cargas de grande volume de um sítio para o outro, centrais onde estes produtos são depois tratados e levados para os pontos de venda, e passamos a trabalhar em regimes em que são pequenas carrinhas, que são as nossas casas e nos trazem isto. Isto quando acontece de uma forma gradual tem uma implicação, quando isto acontece de uma forma abrupta tem outra implicação que é uma implicação do país não estar efetivamente, ninguém estava, mas também nesta área não excessivamente preparado para dar uma resposta imediata, daí as notícias que todos vimos nas primeiras semanas, da confusão de filas de espera em sites, que é uma coisa que acho que nenhum de nós, da mesma maneira que não imaginava também algumas destas sessões, também não imaginava haver uma fila de espera para depois poder aceder a um site. Por isso isto são questões que eu acho que são absolutamente normais para uma coisa que é abrupta e que chegou de uma forma, por muito que todos nós tivéssemos avisados de um problema não estávamos seguramente completamente cientes da dimensão que ele ia atingir. Isto tem criado logicamente um problema grande que no nosso área, a área Centro Marca, que é a área que eu conheço melhor, que é uma área que está muito ligada ao grande consumo, tem consequências práticas que eu diria que se calhar o cidadão comum não se é perseverar, mas que são muito interessantes, que é nós temos empresas que trabalharam a 200% durante esta fase, para conseguir dar resposta a toda a exigência do mercado, e tivemos empresas que tiveram praticamente paradas, ou dentro da mesma empresa, áreas de empresa a trabalhar brutalmente, toda a parte das empresas que trabalhava, por exemplo, com os pontos de venda locais, restauração, etc., completamente parada. Por isso, é uma situação em que o setor, à luz dos resultados do mercado, até tem um comportamento razoavelmente positivo, mas é altamente anacrónico aquilo que está a acontecer, é muito, muito, muito complicado nós percebermos, às vezes, dentro do mesmo setor, que umas coisas podem ser tão dispares e acontecerem de uma forma tão repentina. Do lado das marcas, só para terminar, não ocupar demasiado tempo a vossa atenção, do lado das marcas, eu acho que as marcas aqui tiveram que assumir a sua função de marca, e quando nós falamos de marca, para problemas dos oradores, e para problemas que esta a assistir que está muito mais virada para a questão mais jurídica associada à marca, a marca é muito mais que uma realidade jurídica, a marca tem toda uma quantidade de valores, um dos valores que tem, seguramente, é um valor de responsabilidade associado a toda uma história que existe em torno de uma determinada marca. E as marcas tiveram que assumir esse percurso. Eu costumo brincando, mas falando um pouco a sério, nós dizemos que nos casamentos é para a saúde e para a doença, é para o bem e para o mal, as marcas também têm que estar na doença e também têm que estar no mal, e nós, no fundo, vivemos um período em que as marcas tiveram que estar, e nisso tenho experiência dentro de casa, das empresas com que trabalho, mas também de muitas outras que não com que não trabalham, em que as empresas fizeram um complemento àquilo que o Estado, àquilo que a sociedade não conseguia fazer, quer em termos de ofertas, em termos de contributos, vários, e contributos que muitas vezes implicaram, por exemplo, mudanças produtivas, empresas que alteraram o seu processo produtivo totalmente para se dedicarem à produção de bens que eram estritamente necessários nesta altura. Nós tivemos fábricas dentro de casa que deixaram de produzir o que produziam normalmente para produzir álcool, ou para produzir gel, não sei o que, etc., produtos que têm, do ponto de vista, e vamos ser claros, de rentabilidade, são produtos que não têm rentabilidade. Nenhum de nós nesta fase trabalhou com essa expectativa. O mal destas coisas é que, obviamente, chegou um momento em que é preciso fazer contas, e o momento em que é preciso fazer contas está chegado, e este período é um período que vai ter consequências relativamente más em termos financeiros para a maior parte das empresas, umas consequências atuais, outras consequências expectáveis. Nós vamos entrar, seguramente, numa crise económica profunda nos próximos meses, com desemprego a aumentar, etc., não preciso nenhum de nós explicar isso, e aquilo que com certeza iremos ver é que as empresas irão ter que fazer a sua readaptação, a sua reinvenção, como aqui já foi dito, e muitas vezes essa reinvenção passa por coisas tão simples como portar em algumas coisas, porque não é possível atender a tudo. E muitas vezes onde se corta são áreas em que as marcas não deveriam nunca ter que cortar. Eu diria três áreas básicas. Uma área, esperemos nunca a proteção, essa não, mas pelo menos áreas como a da inovação e da comunicação são áreas que, normalmente, assegurado juntamente com a parte de recursos humanos, são áreas em que, normalmente, estas coisas têm sempre implicações práticas negativas. Por isso eu diria que, sendo a crise algo em que as pessoas se empinharam em dar resposta imediata, nós antecipamos que a situação, num curto-médio prazo, irá ter consequências que não são agradáveis e que vão ter implicações práticas. Esperemos nós que as marcas mantenham, no mínimo, aquele comportamento que toda a gente espera delas em todos os momentos. Na sua intervenção referiu até esse dado curioso das filas de espera nos sites, o que demonstra que foi privilegiado o canal online muito mais do que até agora. Penso que será uma tendência para ficar quando a situação se começar a normalizar verdadeiramente ou será uma contingência deste momento? Eu vou fazer um brilharia a tantos juristas, porque assim é mais fácil, a minha formação é uma formação diferente. Há uma equação na matemática que diz que um sobre zero é mais infinito. Por isso, é muito simples, quando nós partimos de uma base muito baixa, os crescimentos são sempre brutais. Na área do grande consumo, que é a área que nós trabalhamos melhor, as vendas online, ao contrário de outras áreas, por exemplo, se nós falamos em termos de viagens ou em termos de eletrónica, inclusive até em termos de texto de outras áreas, as percentagens em cada setor daquilo que já antes da pandemia representava a venda online, são muito diferentes. Nós estamos a falar de setores em que pode ser 60 ou 70%, no caso do que chamamos basicamente das compras de supermercado, esse número andava na ordem de 1%, 1%. O que significa que se nós tivermos, por exemplo, um crescimento de 400%, e esse 1% passa para 5%, não estamos a falar de nenhuma barbaridade. Agora, é verdade que há aqui duas tendências que eu acho que são óbvias e que aconteceram e vão, nos próximos tempos, caminhar um bocadinho naquilo do sentido que o André estava a referir. De um lado, nós tivemos muitas pessoas que nunca tinham feito a experiência da compra online, inclusive eu tenho essa experiência pessoal por outras atividades em que estou envolvido, pessoas absolutamente improváveis, e quando digo improváveis digo pessoas de idades avançadas, pessoas de estratos sociais muito baixos, pessoas que realmente, inclusive é porque estão longe dos grandes centros, perceberam que a compra online lhes permitiu o acesso a determinados produtos que antes ou não estavam atentos ou não estariam propriamente apetentes à compra, por isso nós vamos ter mais pessoas a comprar, e isso é sempre positivo, e depois vamos ter do outro lado um conjunto de operadores, e vou-vos dar um exemplo prático do que acontece na área dos supermercados. Em Portugal, só dois dos grandes supermercados é que têm efetivamente canal online, continente ao chão, todas as outras cadeias não têm, o Lidl não tem, o Aldi não tem, o Pingo Doce tem de uma forma indireta, por isso basta que as restantes cadeias também adiram à dinâmica do online, nós vamos ter dois movimentos, nós temos aquela velha ideia dos cavalos que afastam, que se afastam e que têm a esfera do centro, aqui vamos ter os cavalos a correrem para o centro, por isso eu diria que a probabilidade disto acontecer e ter uma dinamização, nós dizíamos de há muitos anos, que todos os anos no ano seguinte é que ia ser, o ano é que vai ser, neste ano é que vai crescer, e estávamos sempre à espera de qual era o gatilho, havia um gatilho, havia de haver um momento em que esse gatilho surgiria, falou-se muito, por exemplo, na entrada de algum grande operador, aconteceu aqui ao lado em Espanha quando a Amazônia entrou, o que é que iria acontecer em Portugal quando o mesmo acontecesse, a Amazônia nunca chegou a entrar, apesar das notícias várias que tiveram existido na comunicação social nesse sentido, ela nunca chegou, pelo menos até hoje, a entrar efetivamente em Portugal, e quando digo entrar em Portugal é trabalhar Portugal como mercado, estar presente em Portugal, e este pode ter sido o gatilho, e eu acredito que sim, acredito que é o gatilho, e acredito que é um gatilho que vai trazer, juntamente com questões como falamos atrás do teletrabalho, o facto das pessoas estarem mais confinadas, mesmo que voluntariamente nas suas casas, vai dar origem a este movimento, que é um movimento que eu acho que é perfeitamente natural, que não tem, não há atrasos, há dinâmicas, por isso eu acho que quando às vezes dizem, ah, Portugal está mais atrasado, menos atrasado, as pessoas em Portugal não tinham essa necessidade, se calhar hoje passaram a não ter. E com tudo isto altera-se o perfil do consumidor, as marcas têm que se adaptar nas formas de comunicar com esta nova, com esta evolução, neste sentido do consumidor? A comunicação das marcas é feita por multi-plataformas, convencional, mais digital, as suas próprias plataformas, plataformas externas, e isto pode parecer assim um clichê, mas nós temos esta convicção, as marcas são companheiros de viagem, são nossos companheiros de viagem, nós queremos uma marca, as marcas de que nos lembramos, são marcas que nos acompanham, e tem que estar presente onde nós estamos, se nós estamos no digital, se nós estamos nas escorridas a correr à beira-rio, tem que estar à beira-rio, e se nós estamos na montanha a fazer-se-qui, tem que estar na montanha a fazer-se-qui. Basicamente este tem que ser um bocadinho um espírito que as marcas têm que adotar, por isso a diversificação do comportamento, a forma como há esta transição para o digital de muitos consumidores, nós tínhamos uma ideia do digital sempre muito associada a faixas mais novas, penso que hoje estamos completamente ultrapassados a esse nível, as coisas estão a evoluir muito rapidamente, isto são dados laterais, mas coisas interessantes, a primeira coisa que em Portugal se começou a vender era seguir à pandemia do ponto de vista elétrico em que foram impressoras, as impressoras nas primeiras semanas tiveram um boom, que a maior parte das pessoas em casa não tinham impressoras, recorreram a impressoras, depois a seguir foram as máquinas de café, coisa também não muito estranha, quando nós pensamos a estar muito tempo em casa, mas a seguir vieram exatamente os equipamentos eletrónicos dos vários tipos, por isso eu acho que cada vez mais, numa casa de 4 pessoas, há hoje que seguramente 4 equipamentos, 4 pessoas a trabalhar, 4 necessidades diferentes, e cada vez mais deixamos de ter esta lógica de grupo para termos uma lógica em que nós fazemos parte de um grupo, mas somos cada um de nós um indivíduo, e cada um de nós como indivíduo tem as suas necessidades e as suas compras, e essas compras são mais fáceis de satisfazer muitas vezes nesta via, uma via muitas vezes escondida atrás de um ecrã, mas simples, uma via que tem muitas dificuldades para quem vende, não é apenas para quem compra, tem muitas dificuldades para quem vende, é um canal não pessoalizado, é um canal de contacto muito complexo, em que as pessoas muitas vezes porque fazem uma compra às duas e meia da manhã, gostariam de ter uma resposta às duas e trinta e dois da manhã, é assim que as pessoas que estão online têm este comportamento, por isso é preciso nós termos esta lógica de atuação e julgo que as marcas e quem as fabrica estão nesta altura a viver um wait and see, quer dizer, estão um bocadinho também a esperar se o regresso das pessoas à suposta normalidade que nós estamos hoje a ver, vai significar um regresso mais próximo àquilo que nós fazíamos até 28 de fevereiro ou até 12 de março, ou não, vamos ter uma mudança muito radical. Nós estamos a falar de uma crise que tem três meses, mas nós às alturas estamos a falar como se isto tivesse três anos, não é? É uma coisa muito curta ainda no tempo e que nós todos, para tomarmos medidas realmente estruturais, temos de ter alguma percepção se o estamos a fazer de uma forma antecipada, mas porque tem uma lógica de sequência, ou se o estamos a fazer apenas de uma forma prematura e que depois não vai ter consequências no futuro mais à frente. Eu colocava-lhe para já, neste momento, mais uma pergunta que tem a ver, identificou alguns segmentos onde o desempenho terá sido neste período superior ao normal, fala das impressoras, das máquinas de café, identifica mais alguns outros setores que tenham sido particularmente resilientes ou até tido... A Cristina e o Gonçalo que me perdoem, porque isto daqui a um bocadinho peço um monólogo. Mas... Não, 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 não. Sim, sim. Mas pronto, mas de uma forma muito simples. Ainda esta semana, nestas últimas semanas, várias entidades têm promovido a realização de inúmeros estudos. Nós hoje, diria que não temos é tempo para os ler todos, mas há imensa informação muito interessante. E uma das informações mais interessantes que saiu nos últimos dias foi publicada pela CIBS, pela entidade que gera os pagamentos terminais multibanco, e que tem uma forma muito simples de avaliar a realidade, que é nós compramos. Onde é que compramos? O que é que compramos? A que horas compramos? O que é que... Para aí fora. Por isso é muito simples fazer essa movimentação. Isto não é tudo. Nem sempre compramos com cartões, nem sempre... Mas dá-nos um retrato muito, muito simples da realidade. E diz-nos várias coisas simples. Uma delas, que é a resposta à sua questão, é que nós, durante este período, concentramos, até um ponto que nunca tinha acontecido na história recente do nosso país, as nossas compras, basicamente, em segmentos de produtos básicos. Isto é, supermercado e farmácia. Grosso modo, não é isto, mas basicamente estes dois segmentos representam quase 60% das compras das pessoas durante este período. O que significa que todos os outros sofreram. Imaginem o setor textil, o setor de calçado, o que é que passaram nestas fases, o imobiliário, os estandos de automóveis e por aí fora. Por isso, basicamente, e digamos, se houve, recordo-me bem da viagem que fiz para o Porto no dia 14 ou 15 de março, em que vinha no carro sozinho a pensar o que é que iria ler durante as próximas semanas e quais armários a que ia em casa arrumar em primeiro lugar. E posso-vos dizer que eu tive dias seguidos, dias, de trabalhar 16, 17, 18 horas por dia, porque realmente na nossa área foi uma área brutal em termos de trabalho durante esta fase. Acredito que noutras áreas sejam muito diferentes, mas mesmo dentro da nossa área, só para vos dar esta nota, nós trabalhamos com empresas, por exemplo, na área de cosmética, que são a nossa sociedade, que estão presentes nos supermercados. Se eu não saio de casa, não gasto. Pronto. E há inúmeros produtos, mesmo dentro daquilo que é a chamada realidade, nós chamamos FMCG, os bens de grande consumo, mesmo dentro desta realidade, há produtos que basicamente desapareceram da cesta das pessoas, porque as pessoas não saem de casa, assumem comportamentos diferentes, completamente diferentes em termos, por exemplo, da sua estética, da forma como se arranjam, da forma como trabalham, da forma como tudo se faz. Por isso, basicamente, a resiliência esteve muito nesta área, na área do que é alimentar, na área do que é farmacêutico, na área que é, por exemplo, numa segunda fase, o setor das bebidas teve algum incremento, as pessoas precisavam de estar confinadas, mas, digamos, com algum grau de conforto interior e de calor interior. Pronto. Foram áreas onde as coisas tiveram, digamos, um comportamento bastante positivo. E isto, quando associamos a isto, áreas onde o online também funcionou, quando juntávamos, digamos, a fome à vontade de comer nesta área, logicamente foram setores muito mais resilientes que outros. Houve outros, que vão passar. Eu, no outro dia, escrevi um artigo, dizia qualquer coisa como isto, pessoas que fizeram o online em três meses e há pessoas que precisavam de dois anos para fazer o 2020. E há muitas empresas que vão precisar de muitos meses para fazer aquilo que seria um 2020 normal e há empresas, a começar pelo cérebro do papel higiênico e a acabar por outras realidades que nós todos conhecemos, as conservas, as massas e por aí fora, principalmente esses produtos educáveis, que viveram o seu momento quase de áureo, auge, ali durante três ou quatro semanas, em que as pessoas basicamente fizeram uma compra, que depois também percebemos todos, agora sem preocupar mais tempo, que apesar de tudo não era necessário ter feito isso. Ou seja, acho que o setor também respondeu suficientemente bem para todos percebermos, a dada altura, que não precisávamos de ir a correr a comprar milhões de coisas, porque tudo existia, um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita, ninguém passou, teve necessidades que não foram cumpridas. E acho que a esse nível lá está a retaguarda, nós falamos dos heróis, os heróis da saúde, os heróis das lojas, os heróis da... Mas há toda uma máquina para fazer para que um medicamento chegue a uma farmácia, uma lata de atum chegue a um supermercado, ela não chega sozinha, não tem perninhas, por isso é necessário toda uma estratégia atrás e toda uma estrutura que efetivamente nós conseguimos pôr a funcionar e que funciona muito bem. Muito obrigado. Ficámos com uma perspectiva muito abrangente da forma como o mercado tem funcionado nesta fase. Eu agora dirigi-me ao doutor Gonçalo Sampaio para falarmos de uma matéria mais relacionada com a proteção dos direitos, com os registros. As marcas que incluem os termos Covid ou Coronavírus são agora muito faladas, já houve inclusive artigos sobre essa realidade que existe um pouco por todo o mundo e Portugal também não fica à margem desse movimento. É compreensível, o Covid está omnipresente, as marcas acabam por refletir a vida das pessoas e é natural que haja esse tipo de pedidos de registro. Agora, de acordo com o Código de Operação Industrial, pode haver algumas limitações legais à proteção de marcas com essas características e era isso que podia que desenvolvesse nesta sua primeira intervenção. Muito obrigado, boa tarde a todos, aos meus companheiros de painel, mas também a quem nos está a ouvir e muito rapidamente agradecer ao Instituto o convite para a IPPI estar presente nesta conversa, nesta conversa com. A questão que levanta da proteção do Covid enquanto marca não tem, ou dessa possibilidade. Bom, se calhar vou fazer primeiro um enquadramento para perceber porque é que a propriedade industrial tem como principal função garantir a lealdade à concorrência. Portanto, isso é, digamos, o objetivo final da existência de um sistema de propriedade industrial. O código prevê um conjunto de situações em que as marcas não têm ou não cumprem os requisitos necessários para serem concedidos. Não me compete aqui, aliás, compete mesmo eu e o IPPI essa decisão de conceder ou não. Portanto, a lei tem essas ferramentas disponíveis. Há quem possa dizer, por exemplo, que a expressão hoje até já nem terá caráter fantasia, portanto será de caráter descritivo, pois as crianças que estão a aprender a falar por estes dias arriscam a dizer primeiro a palavra Covid ou Corona do que pai e mãe. Portanto, às vezes se ouve a expressão, é provavelmente a expressão mais dita no mundo nos últimos meses, em todo o lado. E, portanto, podemos até invocar se isso já seria uma expressão passível de proteção. Eu, aliás, escrevi um artigo sobre esta matéria logo no início, porque se verificou naqueles primeiros dias, de facto, não só em Portugal, mas em vários países, nos Estados Unidos, onde é muito ativa esta capacidade criativa e de proteção de marcas, a utilização da expressão Covid como integrante de pedidos de registro de marca. E escrevi o artigo para também demonstrar o alerta, fazer um alerta de que, de facto, para a importância da proteção da marca, portanto, utilizar estes momentos de crise para perceber, independentemente da questão, se a expressão em si pode ou não ser protegida, mas o facto de haver quem esteja preocupado em proteger marcas, essa realidade é importante que se tenha sempre presente na nossa atividade. Eu acho é que não compete ao legislador, e não compete seguramente ao IPI, não compete, e seguramente não quer, ser um polícia do gosto naquilo que é a constituição das marcas. E, portanto, do ponto de vista da lei, há, de facto, requisitos que têm de ser cumpridos. Podemos invocar, por exemplo, uma marca Covid, atendendo à pandemia que assolou o mundo inteiro, ou o sofrimento causado, que pode até ser contra os bons costumes, proteger uma marca deste calibre, para determinados produtos, mas também temos que diferenciar. Por exemplo, se um pedido de registro de marca não tem um fim meramente comercial, dou aqui um exemplo, uma das entidades que pediu a marca usando a expressão Covid, foi uma entidade, penso que integra o Ministério da Saúde, para uma aplicação que o Ministério da Saúde vai usar para ajudar os portugueses a fazer algo relacionado com a doença. Uma outra entidade que pediu marcas com a expressão Covid integrando foi o Citev, que é a entidade que está responsável por certificar as máscaras que nós usamos. Portanto, isto são marcas que não têm necessariamente um fim estritamente comercial, mas que têm mais até uma função até social e de alerta e de chamada de atenção para muito nada na realidade, no caso as máscaras que são certificadas. E portanto, eu acho que esta questão da proteção de Covid enquanto marca também dependerá muito do fim para o qual a marca venha a ser utilizada. Por exemplo, nos Estados Unidos, o SPTO, o INPI americano, criou uma linha especial para pedidos de registro de marca relacionados com o Covid. Portanto, por exemplo, aquele caso, quando o Dr. Pedro Pimentel referia, de empresas que por várias razões tinham álcool disponível para os seus produtos e que converteram o produto, em vez de produzir aquilo que produziam normalmente, foram produzir álcool gel utilizando o bem que tinham. Pois, nos Estados Unidos, trávidos seguramente, mas essa entidade, por exemplo, vende-se vinho, provavelmente não tinha a marca protegida para produtos farmacêuticos, de higiene relacionados com a pandemia. Foram criados mecanismos para acelerar o estudo desses pedidos, precisamente porque se entendeu que havia aqui um fim social naquelas marcas e não meramente ou exclusivamente comercial. Portanto, eu acho que esta distinção era importante fazer na avaliação da possibilidade da expressão Covid ser ou não uma marca registrada. Como digo, o mau gosto dos pedidos ainda não é fundamento de recusa de um pedido. O mau gosto compete ao mercado gerir. Portanto, se o mercado acha que é de mau gosto, não vai adquirir o produto e aquela marca também, enfim, pode. Até pode estar registrada, mas não terá grande sucesso. Mas acho que há realidades distintas dentro deste mesmo conceito e tem a ver muito com o fim que se pretende. Acho que ninguém leva a mal que o Ministério da Saúde, por exemplo, e uso este exemplo, proteja uma marca para uma aplicação que quer utilizar anti-Covid e, portanto, usa a expressão que está aí a ser usada por todos. Sim, esta é uma frase que eu, pelo menos desde que comecei a trabalhar aqui no Instituto, há uns 20 anos, sempre dizemos que é, depende do caso concreto. E parece uma forma de fugirmos a alguma objetividade, mas é mesmo assim. porque depende realmente, desde logo da lista de produtos e serviços, como referiu, o Covid poderá ser descritivo, se calhar para um desinfetante, no fim de contas que ajuda a limpar e impedir a propagação do vírus, pode ser utilizado de uma maneira mais jucosa para ser lá para uma bebida e aí poderá ser equacionável se essa brincadeira está ou ou não dentro dos limites que o legislador indica, eventualmente pode até se induzir em erro, em algumas circunstâncias pode também acontecer. Portanto, o que disse, eu partilho, depende realmente de cada, ou então pode ser uma utilização perfeitamente natural de alguém que desenvolveu uma aplicação que tem uso nessa área, até para resolver um problema muito específico, concordo perfeitamente com o que referiu. É difícil às vezes ser muito assertivo ao abordar este tema porque depende mesmo dos contornos de cada situação, de cada pedido que venha a ser assumido. Já agora perguntava-lhe se tem já conhecimento na sua experiência de decisões de outros organismos a nível internacional sobre esta temática. Eu acredito que os primeiros pedidos de registro estejam agora mais ou menos a entrar em fase de exame, que é o que está a acontecer aqui no IMPI também. Eu, de qualquer maneira, enfim, terá porventura essa informação até mais avisada, mas da busca que fiz, apesar de tudo, não houve assim uma procura em Portugal desenfreada pela expressão Covid. Uma busca é realizada nos últimos dias no site do Instituto, passa publicidade ao site do Instituto para buscas, mas dizíamos que havia em Portugal cerca de nove pedidos, se não me engano, com a expressão Covid. Também, enfim, não é extraordinário. Engraçado que a nível da União Europeia também são nove os pedidos que aparecem. Estou-me a focar, há outras expressões muito próximas com Covid, mas estou-me a focar a pedidos feitos desde março até agora, porque antes de março ninguém sabia o que é que era o Covid e, portanto, até podia haver marcas que nada tinha a ver com esta questão. Onde eu encontrei, em termos de país, mais pedidos foram os Estados Unidos, mas estão agora, de facto, a entrar, apesar daquele regime acelerado que eles usaram, na fase da decisão passada, que foi a fase de oposição. E, portanto, não encontrei ainda nenhum pedido que fosse concedido daqueles que foi feito. O que não quer dizer, mas também não encontrei nenhum recusado. Ainda não foram, foi estudado. Exato, exato, exato. E mesmo o próprio eu e o Ibo também ainda não chegaram à fase. Ainda não chegaram a... Exatamente. Ainda, sim. E, bem, incluo neste lote, naturalmente, pedidos que correspondam àqueles novos mantras, tipo, vai ficar tudo bem, estamos bem, mais ou menos o mesmo tipo de abordagem, no sentido de poderem, eventualmente, ser demasiado usuais neste momento para que possam ser apropriáveis por uma outra entidade. Eventualmente pode ser ponderada também essa questão. Portanto, posso, se calhar, inferir das suas palavras que considera que o Código da Propriedade Industrial tem, confere aos aplicadores da lei todos os instrumentos para poderem, no fim de contas, decidir com justiça sobre qual é a proteção, quais os sinais que merecem proteção e os que vão contra aqueles princípios que enunciam. Sim, isso. Eu acho que, de facto, da leitura que faço, o Código atribui as ferramentas necessárias a quem aplica a lei para cumprir os exígnios do sistema da parada industrial. Como digo, a única possibilidade que poderíamos ter aqui, que eu não subscrevo, seria considerarmos que o tal gosto, bom ou mau, seria requisito. E isso era, acho que era impensável para todos nós que isso fosse um requisito de concessão. Como digo, acho que isso compete ao mercado fazê-lo. De resto, não vejo que esta situação obrigue a qualquer adaptação da letra da lei. Pode obrigar a uma maior ginástica por parte dos examinadores e de quem aplica a lei, mas isso, enfim, faz parte de comes with a job e, portanto, teremos que nos adaptar aqui e fazer alguma interpretação. Porque, por exemplo, há uma questão interessante, não tanto relacionada com a questão do Covid, mas com outro tema que também nos ocupou muito agora, nos últimos tempos, que foi esta questão destes movimentos por causa da morte daquele cidadão norte-americano, o Floyd, e a utilização da expressão Black Lives Matter, que foi uma questão que nos Estados Unidos teve grande ponderância. E foi interessante, que no Reino Unido houve uma pessoa, um particular, penso que Manchester, que tentou proteger essa expressão. Embora agora não esteja bem relacionado com o tema Covid, mas enfim, também ocupou-nos aqui o espaço da pandemia, o tema e, portanto, e o Instituto Britânico dizia, e tem a ver agora um pouco com o que dizia da aplicação da lei, e vou ler, embora tenhamos a responsabilidade de examinar a validade de pedidos como esse, que era a tal marca Black Lives Matter, nos termos da lei de marcas, a consideração que faremos não será feita sem o conhecimento de injustiças atuais e históricas. E depois dizia mais, também tem a ver, temos que acompanhar os valores da sociedade quando tomamos uma decisão. Portanto, é interessante que a lei, que é a mesma há um tempo, mas que dá as ferramentas necessárias para que seja feita a interpretação, que na altura seja considerada a mais adequada às circunstâncias que vivemos. E, portanto, respondendo diretamente à questão, não vejo necessidade, nesse ponto, alterar a lei. Acho que as ferramentas estão lá. Eu acho que essa situação que mencionou agora acaba por se colocar em vários momentos. Lembro-me quando foi o atentado ao jornal Charlie Hebdo, também houve várias marcas de Picharli a serem pedidas junto do EUIP. Aqui em Portugal não tivemos felizmente essa questão a ser colocada a nível de pedidos de registro, mas no EUIP sim houve pedidos com essas características. Já agora aproveitava, isto é um bocadinho fora do tema da pandemia, mas já agora aproveitava que estávamos a falar no CPI, que é um diploma ainda relativamente recente, mas acho que já se pode fazer pelo menos um balanço inicial da sua entrada em vigor. E eu perguntava-lhe muito sinteticamente, é óbvio que não temos agora tempo para detalhar todas as alterações, mas qual é a avaliação que faz destes primeiros meses de vigência do código e quais são as alterações que lhe pareceram particularmente bem sucedidas? Não vamos falar aqui do que correu mal, não vamos falar do que correu mal. Já agora uma toada de otimismo fica bem. Não, então deixamos as coisas mais para outra conversa. É melhor, é melhor. Não, eu acho que a alteração do código impunha-se por uma questão de adaptação da lei às novas realidades. Acho que há um aspecto que era fundamental ter que ser alterado porque o mercado assim o exigia, aliás, na legislação europeia também, mas falando agora na lógica do mercado, que era o facto da representação gráfica das marcas, que era um elemento essencial para adaptar as marcas a toda uma nova agilidade que já é passível de proteção. E essa parece-me que era uma alteração que foi importante. Os números depois dirão se isso era uma necessidade do mercado, mas isso depois competirá a seu tempo verificar, independentemente de haver uma resposta mais reativa a essa alteração ou não. A alteração foi feita e penso que foi importante. Há também a questão dos queridos comerciais, mas que essa leva-nos por outras conversas, mas também era importante haver em Portugal e que me parece que foi importante. Mas eu acho que o código de praia industrial, acho que essa é uma mensagem que devemos passar, não é agora desta alteração, já vem de trás. Em Portugal não é por razões legislativas que se utiliza mais ou menos o sistema de praia industrial. Ou seja, quero com isto dizer que a legislação de praia industrial em Portugal acompanha aquilo que são as legislações de outros países e de outras legislações. Não estamos atrás de nenhum país naquilo que se refere à legislação. Podemos fazer acertos aqui e acolá, mas do ponto de vista, digamos, integrado, a lei portuguesa responde às necessidades que existem para proteção de marcas. E portanto não acho que seja a lei um obstáculo à utilização do sistema, antes pelo contrário. Pode haver outras e podemos depois até discutir as causas, mas, e por isso é que eu digo sempre, que acho que, independentemente do gosto das marcas, prefiro sempre uma marca de mau gosto ser pedida do que utilizada sem ser pedida. Acho que é sempre importante uma preocupação de proteção. Depois, se ela é ou não concida, são outras questões, mas acho que é sempre importante uma cultura de proteção, ela existir. Aliás, pego um pouco naquilo que o Dr. Pedro Pimentel também disse. Essa é uma preocupação para os tempos mais próximos. Se calhar até não tanto até hoje, mas daqui para a frente, porque acho que já é, por muito que nos custe, é inevitável que vamos passar do ponto de vista económico por uma situação difícil, e o alerta e a sensibilização para que as empresas portuguesas não deixem cair uma preocupação que foram criando, e os números assim indicam, a nível de pedidos de marca nacional, Portugal bate recordes todos os anos, e admito que este ano se calhar com esta situação não, mas estamos a pedir quais, ou estávamos a pedir quais 2 mil marcas por mês. Portanto, já há uma cultura de proteção que esta crise que todos iremos passar não leve a um descuido de proteção, porque a proteção da parada intelectual tem que ser vista pelas empresas e pelos utilizadores do sistema, não como um custo, mas como um investimento a curto, médio ou até longo prazo. E se nessa perspectiva for vista, pode o sistema de parada industrial ser um instrumento fundamental, nesta nova relação que as marcas estão a criar com os consumidores, fruto de toda esta situação que vivemos, as marcas podem ser de facto, se já são um ativo importante das empresas, em alturas de crise, pode ainda tornar-se um elemento de ligação aos consumidores ainda mais importante, ainda mais fundamental. Espero que os tempos que vamos viver do ponto de vista económico não levem a um deixar cair da proteção por parte das empresas e dos utilizadores do sistema. Muito obrigado. Eu volvi agora a atenção mais para a área da defesa dos direitos, já falámos do mercado, já falámos da proteção, passamos agora mais a abordar o tema da defesa dos direitos e dirigir-me então agora à doutora Cristina Brás. Já falámos várias vezes que foram privilegiados agora novos canais, como não devia deixar de ser, mais online, para chegar ao consumidor e o que eu questionava era se essa alteração tem tido implicações no fenómeno da contrafação, ou seja, se têm sido detetados ilícitos que não eram características do período antes da pandemia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer ouvir-vos aqui, deliciada, a ouvir o Pedro, o Gonçalo e o André com as perguntas que têm aprendido muito com as coisas que temos estado a falar. Relativamente a essa pergunta, tal como o Pedro dizia, nós já não vamos conseguir voltar a um tempo atrás na nossa vida onde não havia a pandemia. Quer dizer, é uma coisa que já não imaginamos. Da mesma maneira que não imaginávamos viver o que estamos a viver hoje, a ideia que eu tinha era aquilo que a minha avó me falava de 1918, que eu achava longínquo e impensável, ela dizia aquilo e eu nem ouvia. E agora, de repente, nós já não conseguimos voltar a imaginar a nossa vida sem isto. E temos realmente de nos adaptar com uma rapidez enorme. O facto de vivemos confinados imediatamente fez aquilo que o Pedro dizia, que é disparar a parte do online, das vendas online, do comércio e aquilo exatamente que o Pedro referia também, que é quem antes não comprava online, o típico comprador online era mais jovem, não é? Tinha outra abertura, comprava outro tipo de coisas. E, de repente, nós vimos-nos todos metidos em casa e com a obrigação e a necessidade de comprar. Comprar para não enlouquecer, comprar livros para não sair, porque não podíamos ir à rua. Comprar os bens mais básicos até. Eu também fiquei numa quila no Jumbo para fazer uma compra online. Foi uma coisa que eu nunca imaginei, mas, de repente, saiu-me uma imagem e dizia que vai ser atendida daqui a 40 minutos. Eu não imaginava o possível. portanto, esse boost que houve, esse enorme aumento das compras online, do mercado online, fez as marcas adaptadas e fez a contrapassão também adaptada. As marcas tiveram que privilegiar esse canal. De repente perceberam, e as marcas que pertencem à união de marcas são, sobretudo, marcas de texta, de calçado, de bens que não são, como diz o Pedro, bens essenciais. São marcas de futebol, portanto, bens que não fazem a cesta básica, se quiserem, normal. Perceberam que conseguiam, de alguma maneira, compensar a perda de vendas nas lojas físicas pelo seu canal online. Também porque já estava dinamizado, não é? E, portanto, conseguiram perceber que as pessoas precisando de comprar iriam para esse canal. E também se adaptaram de outra maneira, que foi, como também dizia o Pedro, houve marcas, no caso da Nike, da Adidas, das Aveianas também, que nas suas fábricas começaram a produzir material ao médico, batas, máscaras, e, portanto, fizeram também a sua participação a esse nível. Mas, conseguiram fazer outra pressão sobre os facilitadores dos produtos, da venda de produtos contrafeitos. Por exemplo, como perceberam que o seu canal de vendas online era muito forte e seria forte nos próximos tempos, intensificaram a sua pressão junto das plataformas que vendem produtos contrafeitos. E também dos motores de busca que facilitam a venda desse produto. E também dos plataformas que permitem o pagamento dos produtos contrafeitos. Portanto, essa pressão terá sido razão para as últimas notícias que dão conta do PayPal, a partir de setembro, vir condicionar a sua política de defesa do seu consumidor, dizendo que esta política não se aplica a quem compra para revender. Ora, isso é determinante porque a grande maioria das pessoas que faz contrapassão utilizam o PayPal e compra para revender. Portanto, se de facto eles dizem que a partir de setembro vão implementar esta política, isso terá de facto uma grande diferença. Os contrapassos não vão deixar de existir, poderão utilizar outros meios, mas como utilizam o PayPal, naturalmente isso será interessante ver o que é que vai acontecer. A Amazon também veio dizer que contratou ex-procuradores federais e portanto tem uma equipa agora muito mais reforçada, vão ter tolerância zero aos produtos falsos que têm à venda no seu business to business. Portanto, não tanto naquilo que eles vendem diretamente, mas como marca de cliente. Ora, aquilo que as marcas dizem é que muito bem, vocês estão com a intenção de limpar a casa, isso é ótimo, mas não podem fazê-lo às nossas custas. Porque eles continuam a dizer, nós estamos totalmente disponíveis para retirar os bens falsos das nossas plataformas desde que vocês nos digam quais são. Ora, não podem as marcas estar a dedicar horas e horas a identificar cada uma das ofertas e depois eles a retirar. Porque isso é um trabalho enorme. E se eu quero que alguém entre a minha casa, eu tenho que pagar essas horas que essas pessoas dicas. Portanto, há ainda um trabalho aqui a ser feito, mas esta situação que vivemos agora veio colocar o foco aqui e veio para exigir. É claro que estas plataformas vão ter que se alterar e basta que definam que a partir de um determinado número, por exemplo, ténis, adidas ou Nike ou New Balance ou Star, abaixo de 20 euros, 25 euros não é possível. Não podem ser de maneira nenhuma verdadeiras. Até diria um pouco mais, mas pronto. Se estabelecemos esta tabela, saem mais de 50% das ofertas nestas plataformas. E, portanto, é por aí que temos de ir. Agora, naturalmente estas plataformas ganham em publicidade, ganham em negócio e também não o querem fazer. Portanto, este foi um dos aspectos que, ao contrário da pergunta que faz o André, não foi tanto um novo método de contrafação que passou a existir, foi uma pressão enorme que se verificou e que houve necessidade de atuar. Porque, claro, se o mercado das marcas originais é cada vez mais o online, é necessário defender. E depois, porque realmente quem não comprava, quem tinha aquela resistência de será que vou comprar? Será que vou ficar sem dinheiro? Será que vão mandar outra coisa? Essas pessoas viram-se fechadas em casa e precisaram de correr essa experiência. E, tendo iniciado, já não vão voltar atrás. Já perceberam que podem fazer a compra e, portanto, vão aumentar o seu fluxo de compras online. Depois, as pessoas também ficaram, muitas delas, empregadas ou em lay-off em casa e, ao ficarem nessa condição, claro que quem tinha negócios de venda de contrafação pelas redes sociais, Instagram, Facebook, teve a possibilidade de dedicar-se mais a esse negócio. E, portanto, aumentou imenso a oferta dessas páginas. Até a oferta, isso é mais visível, de páginas a vender máscaras com marca. Máscaras Nike, máscaras do Sporting, máscaras do Porto. Enfim, isso é muito curioso, mas também é porque as pessoas ficaram sem emprego e têm que arranjar, têm que, no fundo, perceber onde é que podem ganhar algum dinheiro e sabem que há procura de máscaras, há procura de marcas, se juntarem as duas vão conseguir fazer negócios. Mas isso aumenta muito. Por outro lado, a indústria em Portugal esteve fechada, mas a indústria da contrafação não tem os mesmos requisitos, não está sujeita ao mesmo escrutínio e é natural que as pessoas também tenham tido o seu receio, o seu cuidado, mas se viram ali uma hipótese de fazer produtos contrafeitos sem estarem a ser escrutinadas pelas autoridades porque, nessa altura, ainda estavam, naturalmente, com foco mais na parte da segurança sanitária, não é? Obviamente que essas indústrias tiveram ali a liberdade para fabricar e para exportar porque as fronteiras estiveram fechadas, mas não a mercadoria, as mercadorias foram passando. Portanto, e a verdade que a contrafação, o problema na Europa não é Portugal. Na Europa a contrafação vem da China, maioritariamente, quase 80% vem da China, sem surpresa. Mas também há uma produção interna da Europa, na República Checa, no país até que não se seria de supor, mas que os relatórios da Talfandrias vêm dizer que há, na Bélgica, e em Portugal e Espanha também, mas em Portugal há realmente uma produção de produtos contrafeitos, e, sobretudo, tem este teórico alçado, que sai para a Europa e, portanto, nesse âmbito continuou, conseguimos perceber, continuou. Felizmente, as autoridades, embora tenham estado paradas nesse aspecto, nessa altura, dedicadas menos à fiscalização do que se estava a vender em lojas e a vender em feiras, até porque as lojas estavam fechadas e as beiras não estavam, tinham acabado de fazer importantes intervenções. Queria dizer que a GNR tinha acabado de desmantelar uma rede importantíssima de fabrica em Portugal e a exportação para a França, para vários países europeus. Foram apreendidos mais de 30 carros de alta cilindrada, foram apreendidas contas bancárias, restadas contas bancárias, foram apreendidas quantias em mulheres muito elevadas, portanto, tinham acabado de ser dados gordos muito importantes na contrafação. Também a ASAI tinha feito a maior aprevenção, que eu me lembro, há 20 anos nisto, de tal maneira que foi apreendido num único dia o mesmo, o equivalente, aquilo que as marcas apreenderam no ano todo de 2019. Portanto, imaginam a dimensão. Por isso, a contrafação não sofreu nenhuma alteração. Neste momento, o que acontece é as novas modas, se quiser, é a importação de produtos sem marca, mas já com o desenho validamente parecido com os desenhos registados, mesmo que não seja exatamente, e que depois, já dentro do nosso país, portanto, são produtos que vêm da China, dentro do nosso país são colocadas as marcas. Portanto, é uma forma de contornar, isto têm sido as últimas modas. E o online veio colocar em evidência a nossa personal dependência e daqui não vamos sair. Vamos ter que nos adaptar porque isto vai acontecer no futuro e, portanto, vamos viver nunca mais sem esta memória da pandemia. Sim, então que as autoridades, atualmente, mais do que aquelas ações de rua que caracterizavam a sua intervenção há alguns anos e que até eram bastante divulgadas, estejam agora, se calhar, com as atenções mais focadas nesse canal que referiu. Sim, isso também se nota. É difícil ainda conseguir que, porque lembro-me que antes nós apresentávamos uma denúncia sobre um site ou sobre um perfil de Facebook ou um perfil de Instagram a vender e as autoridades ficavam de uma forma que eu tenho muito boa vontade, mas eu não sei o que fazer com isto porque uma coisa é ir fisicamente a um sítio e fazer ali uma fiscalização. Outra coisa é ter uma página e o que eu faço com uma página. Por outro lado, também já passámos o tempo em que chegávamos com um pedido ao Tribunal dizendo, por favor, corte o acesso a este site. Portanto, aqui isto só tem produtos contrafeitos. E a resposta que obtivemos no Tribunal é, ah bom, o produto que compraram pode ser contrafeito, mas isto não garanto que todos os produtos à venda neste site sejam contrafeitos. Ora bolas, não é? Porque não precisávamos, nem podíamos comprar todos os produtos para fazer a prova e para ter a consequência de eu, o Tribunal decretar o fecho, o acesso a este site. Portanto, já passámos isto, já estamos numa outra fase que é a ASAI e a GNR conseguem e neste preciso momento há um processo a correr em leiria que começou com a venda de produtos contrafeitos numa página de Facebook, portanto uma coisa que parecia pequena, mas que foram investigando, foram descobrindo e este momento é um dos processos maiores que existem com mais arruídos, são quase 100 arruídos, está no Tribunal de Leiria e percebeu-se que era uma rede que vendia e tinha um volume de negócios brutal com várias páginas, com vários lazados e que lidera a muitas das empresas que trabalham legitimamente ter aquele volume de negócios. Portanto, estamos a falar de... já existe meios, já existe uma percepção do valor da marca e já existe a forma de conseguir parar e atuar contra estes sites. Seja pedindo... seja pedindo o levantamento, seja o bancar relativamente a conta, as bancaras estão a ser usadas em nome destas pessoas, que obviamente têm que receber pagamento, não é? E portanto, outra vez o CTT, porque estas pessoas também têm, muitas vezes, enviam os produtos contra pagamento e portanto o CTT recebe o dinheiro e tem que o entregar a alguém. Portanto, também aí os tribunais estão a conceder... aceder ao pedido das autoridades para ter acesso. Portanto, já estamos numa outra fase. As pessoas estão realmente a adaptar-se a esta nova realidade que é as vendas online e quem está atrás, escondido, a fazer um negócio e no fundo a roubar aquilo que é o benefício de uma marca, de um titular de um registro que investe muitíssimo em publicidade, em desenvolvimento de produtos, em defesa, a própria defesa da marca, é um custo. Obviamente, tem que ter esse direito reconhecido. Porque senão, como dizia o Dr. Gonçalo, quero dizer, para que é que serve? Nós termos um registro e é fantástico e a lei é ótima. Não se pode dizer que o Código de Cidade Industrial não esteja capaz de dar as respostas que as marcas precisam, mas só se, de facto, existir uma aplicação efetiva. Porque se a lei for fantástica e ninguém olhar para ele e ler... Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, que não tem a ver com o novo código, tem a ver com o código penal. Existe até uma orientação da Procuradoria da República para estes processos, quando possível, se recorrer à suspensão provisória do processo. O que faz todo sentido, porque resolve-se um processo mais facilmente. É um crime económico, naturalmente é um crime económico. Se o orgulho de pagar alguma coisa vai sentir que não compensa fazer este crime. Portanto, é perfeito resolver as coisas por aí, desde que se reúne as condições para recorrer à suspensão provisória do processo. Mas as condições que o Ministério Público tem que atender estão indefinidas e podem ser impostas algumas injunções ou regras de conduta aos arruídos e definem claramente na linha A que devem ser o pagamento à marca, pagamento aos arruídos, a linha A. A linha B, o pedido de desculpas aos arruídos. A linha C, o pagamento ao Estado ou a uma entidade de solidariedade social. Pois, invariavelmente, os procuradores decidem saltar à linha A e saltar à linha B e entregar a uma entidade privada de solidariedade social. Sem despremer de nenhum para essa decisão. É possível fazer um pagamento à entidade que gastou dinheiro na sua defesa, que esteve a investir em Portugal, que dá emprego, tem que ser renuncida. É tão entendido, estas decisões são até entendidas pelas marcas, como uma falta de respeito. Quer dizer, salta-se a linha A e a linha B e vai-se diretamente indemnizar alguém que não sofreu prejuízo e ignora totalmente o esforço que estas marcas fazem para criar emprego em Portugal, para criar riqueza no país, riqueza na União Europeia. Não faz sentido. E, portanto, são pequenos exemplos de que a lei está ótima. Aliás, porque consta-me da lei exatamente a possibilidade de ter ali alguma justiça, vamos aplicá-la. Portanto, é só às vezes um bocadinho de bom senso e da percepção do valor da marca que é preciso. A questão que eu lhe ia colocar, já respondeu e muito bem, era um pouco no sentido do que tinha posto à consideração do Dr. Gonçalo anteriormente, era se a lei fornecia as ferramentas necessárias para o aplicador poder, no fim de contas, sancionar, quando é de sancionar, a contrafação também por este novo fenómeno, que não é novo, mas mais intenso agora, destas novas tendências. Sim, pois, há exemplos que, de facto, a lei parece estar, aliás, com a aplicação. A aplicação da lei tem um ano, este novo código, já a avaliação deste novo código tem um ano. Mas, a tendência que entrou em vigor o dia 1 de julho, na parte da defesa da marca diz respeito, e que tivemos férias judiciais e depois ficámos confinados, na realidade, não é um ano. Na realidade, nós temos seis meses de aplicação deste código. E podemos fazer alguma análise, assim, deste período. Aquilo que acho interessante dizer, agora, quando eu vejo o Dr. Gonçalo que disse que vai falar um pouco positivo, eu vou falar aqui um bocadinho da negativa, mas é apenas porque uma das coisas que temos visto é uma interpretação que tem acontecido e que nos está a preocupar, que tem a ver com o que é colocar em circulação. Ora, nós tínhamos no artigo anterior, no anterior código, o 324, que dizia que tinha um aluno penal até 18 meses, uma comissão que ia até 18 meses, e dizia, falava especialmente da venda e de pôr em circulação. Este novo código, até a União de Marcas esteve no grupo de trabalho deste novo código, e opinou sobre isto, este novo código veio penalizar mais fortemente o colocar em circulação. Porque retirou, deixou de ter uma gordura penal de 18 meses, passou a ser punida até 3 anos de prisão. E, portanto, deixou de estar no artigo 324, passou para o 320, a linha B. Mas, como foi mudada a formulação, ou seja, como já não se fala em pôr em circulação, mas se fala em colocar no mercado, nós temos visto vários arquivamentos na fase do inquérito, com base no entendimento de que pôr em circulação deixou de estar penalizado. Como se fosse possível ler a letra e o espírito da lei e retirar daí que alguém ir fazer uma expedição de uma mercadoria contrafeita, ou circular para a feira ou vir da feira, enfim, de todas as maneiras. E, falando da própria letra da lei, que eu acho que se entende que não foi de forma nenhuma de despenalizar este conceito e estes fatos, ainda a própria doutrina e a própria jurisprudência que existe, e basta a jurisprudência de Lisboa, do Porto, Coimbra, onde diz, define o que é que é pôr em circulação. Pôr em circulação com tudo aquilo que tem a ver com, deve ser visto de uma forma mais ampla, mas tudo aquilo que tem a ver com colocar no comércio. Colocar no comércio pode ser abrir uma banca e pôr numa banca, pode ser ir expedir pelo CTT, portanto há uma série de coisas. Não é literalmente circular. Pronto. Deixou de estar a colocar em circulação, passou a estar a colocar no mercado e isto tem surgido realmente. Pronto. Implica um esforço maior, implica que se explique, implica que se recarga por tudo isto sabe, se constitui o assistente, é mais trabalhoso. O esqueteiro é tão contrário àquilo que é todo o código e todo o entendimento do código que era mesmo inesperado que deixasse de ser penalizado, não é? Portanto, relativamente a isso, depois a destruição. A destruição foi outra sugestão que a União de Marcas deu, que foi possibilitar a destruição mais simples e mais rápida das peças contrafeitas antes da sentença. Com as sentenças, agora menos, não é? Agora já demoram menos, felizmente, mas ainda assim demoram 4, 5 anos a sair uma sentença. Se estamos à espera, não se consegue ter espaço. Imagina esta apreensão que lhe referi numa rede feita pela Azai, numa rede chinesa e europeia, que tem 2 milhões de peças apreendidas, peças acabadas, não estamos a falar de etiquetas, estamos a falar de peças acabadas, só 2 armazéns cheios, não é? São 7 cargos, 7 camiões inteiros de mercadoria. Portanto, isto tem que ser destruído o mais de peça possível, não é? Há entidades ou retirado o logo e a marca para poder ser aproveitado, se for possível ser aproveitado, mas não vamos precisar de estar à espera de 5 anos, fazer uma sentença para dar fim a 7 camiões de mercadoria. Bom, e essa sugestão que a União de Marcas fez já permite que nestes 6 meses, neste 1 ano que houve de novo código, se pudesse ter feito algumas destruições. E, de facto, este mecanismo ainda não vimos a ser utilizado. Mas, pronto, vamos admitir que está tudo ainda no início, mas, de facto, era uma coisa interessante e eu acho que era bom. Depois, o recurso à mediação penal, isto não está no novo código, mas continuamos a achar que faz todo o sentido estes processos serem resolvidos com o pagamento a uma marca, a marca violada e, infelizmente, continuamos a ver que não há, não se vai por esta solução e eu não percebo, porque consigo perceber que os factos em análise possam também subsumir-se ao crime de fraude sobre mercadorias. E, nesse caso, se é fraude, é um crime público e, se é público, não pode ir para a mediação. Mas, a dada altura, é perceptível que não há o crime de fraude, não é? A fraude é muito mais difícil. A fraude exige que haja engano do consumidor. Uma coisa é estar a ser anunciada à venda como original e tendo o preço do original, não sei o que é fraude, ou estar dentro de uma loja. Eu já comprei peças contrafeitas a 178 euros, uns ténis, eu não me esqueço, 178 euros, numa loja de um centro comercial e os produtos eram fraudes. É claro que aqui estamos na presença de uma fraude, mas, na grande maioria dos casos, sobretudo aqueles que estão no feira, ninguém pensa que aquilo é mercadoria original, não é um preço tão barato. Portanto, aí, nestes casos, eu entendo que é possível recorrer ao sistema de mediação penal e resolver estes processos mais facilmente. E com o mesmo objetivo que, no fundo, se consegue com a suspensão provisória. Mas, embora a União de Marcas ache que isso era uma, as marcas todas entendem que isso seria uma solução, a verdade é que não tem acontecido. Mas, pronto, estes são os únicos aspectos negativos que lhe queria falar. No sentido geral, a lei está, como diz o Dr. Gonçalo, a lei está bastante capaz de ter uma defesa muito efetiva dos direitos. Porque, realmente, só compensa registar e só faz sentido apoiar o registro se ele tiver alguma utilidade. Se ele não tiver utilidade nenhuma, ninguém vai registrar nada, isso não há já a mínima dúvida. Porque qualquer pessoa que pode, eu vejo isso muito no caso das licenças. E na União de Marcas estão também clubes de futebol, os mais importantes clubes de futebol nacionais. E é evidente que as licenças valem mais quanto maior for a defesa. Se não houver uma defesa efetiva, as entidades que pagam uma licença ao clube dizem Porquê que eu vou continuar a pagar uma licença se aquela pessoa que não paga a licença tem exatamente o mesmo negócio que eu, vendo o mesmo produto que eu era suposto ter a exclusividade. Portanto, aqui é a mesma coisa. Se o registar ou não registar é igual, porque a defesa também não existe, então não vai haver registro. Portanto, é importante que nós consigamos ter uma defesa efetiva dos direitos. Isso é o que é justo e é o que faz sentido. Portanto, acho que eu não olhado para dizer isto, mas é assim. Muito obrigado por toda a partilha, não só sobre o tema em específico da sessão, mas também por este bónus de balanço sobre o novo código. Se calhar agora tínhamos prometido um... Posso acrescentar aqui uma questão sobre a questão da contrafação? Só uma nota que gostava de deixar, enfim, numa perspectiva mais genérica. Eu contigo, parece-me que esta questão da contrafação ainda sofre de um problema de ser algo que é socialmente tolerável, apesar de algum trabalho que tem ido a ser feito, ou se quisermos ainda é socialmente pouco condenável. Nós seguramente reagiríamos, nós, não digo nós aqui deste painel, as pessoas que nos ouvem, mas nós em geral, seguramente reagiríamos pior se víssemos alguém a roubar ou a usurpar. Se virmos alguém a comprar um produto contrafeito, a reação é sempre mais névola, se calhar. Mas há aqui uma questão que me preocupei, aliás, fiquei muito satisfeito de saber que o INPI, com a presença portuguesa da União Europeia, pretendo colocar o tema da contrafação em cima da mesa, acho que há vários temas de apoiada industrial, alguns que não têm interesse muito para Portugal e que nos querem impingir, acho que este tema tem muito interesse para Portugal, da contrafação. Fala-se agora de uma economia low-touch economy, de uma economia de pouco contacto ou de pouco toque, portanto muito mais de comércio online e muito mais de digitalização, onde me parece que é muito mais fácil porque nós até hoje havia muito consumidor, haverá casos que não, que adquiria produtos contrafeitos em consciência de que aquilo era um produto contrafeito. Devo pedir uma coisa porque ninguém está à espera de comprar uns sapatos de marca por 5€. Portanto, se os compra, ele no fundo sabe que aquilo não será um produto original. No comércio online isto pode ser muito mais difícil e, portanto, o engano e a fraude para o consumidor são muito maiores. E isto associado ao facto de nós assistirmos a que a contrafação já não é, como há muitos anos, portanto apenas de vestuário ou de calçado, mas transfere-se para outras áreas como medicamentos, e então numa área de pandemia e de problemas de saúde, a questão é ainda mais para mente, produtos cosméticos, produtos de limpeza, desinfetantes, que mais uma vez são importantes nesta fase que vivemos. E, portanto, temos aqui um problema de saúde pública, se os produtos são contrafeitos e não são de qualidade. Portanto, eu acho que a questão da contrafação, do ponto de vista de políticas preventivas, aí sim ainda há um longo caminho a fazer. E, como digo, acho que deixámos, as pessoas têm de ter noção que deixámos, a contrafação deixou de ser uma questão dos coitadinhos das feiras e dos coitadinhos que precisam para sobreviver destas vendas, para ser uma rede montada com interesses muito vastos, que já vai a áreas onde estão em causa, de facto, não só até, e também já era suficientemente importante, os direitos dos titulares das marcas, mas está muitas vezes em causa a saúde pública e os perigos associados a esta dama. E que esta nova economia vai potenciar, porque numa compra online é, às vezes, muito difícil perceber se aquilo é verdadeiro, se não é verdadeiro, se estamos num site certo, se estamos num site errado. E, portanto, aqui só uma nota de, parece-me que é um tema que merece o estudo e a sensibilização do público para essa realidade. Sim, sim. Aquilo que diz agora, por último, é verdade, porque eu consigo encontrar os sites oficiais das marcas inteiramente reproduzidos. E quando se vai tentar aceder, não é o site, é um outro. Portanto, há uma máscara, uma espécie de... Exatamente isso, uma máscara que é o site oficial e as pessoas pensam estar a comprar no site oficial. E, portanto, há realmente muita gente, eu contato com essas pessoas, que dizem, eu comprei pensando e mostro-lhe aquilo que comprei e foi isto. E, de facto, há um engano. Claro, nem sempre as pessoas têm a consciência de estarem a comprar produtos falsos. Ou correr o risco de, pode não ser, mas o preço é barato. Nem sempre é assim. Agora, isso também implica, e esse aumento do online também implica que, por exemplo, a União de Marcas faz um esforço grande a identificar os sites, os perfis e a trabalhar com as várias empresas que fazem essa parte informática de procurar junto das plataformas, deitar abaixo estes sites. Mas, depois, há uma outra parte que é aquilo que entra, aquilo que passa. E há uma parte grande daquilo que passa. E, então, a outra parte do nosso trabalho é, claro, junto da educação urbana das encomendas festais, para que estas mercadorias que foram compradas e que são pequenos pacotes, não vêm em contentores da China, são pequenos pacotes e cada vez são mais, que sejam paradas. São paradas, atualmente, por mês, cerca de 1.500. Parece muito, e trabalhar 1.500 é difícil, porque é preciso contactar as pessoas todas, 1.500 cartas, é um trabalho. Mas, isso é uma pequena porcentagem. Eu duvido se será mais de 2%, 3% de tudo aquilo que chega efetivamente. Ou seja, há uma parte, 90% e 7%, que chega aos consumidores, que comprou, arriscou e recebeu, não é? E, portanto, é fundamental também aí arranjar uma alternativa mais expedita do que ter as pessoas a abrirem encomendas, é falso, a abrirem encomendas. Mas não vamos longe. E, mesmo assim, temos a sorte de ter uma delegação autonomeira das encomendas festais, que é um exemplo na Europa. Portanto, nós tivemos um caso durante esta pandemia do governo, que foi o governo espanhol, que encomendou máscaras e depois chegou à conclusão que não cumpriam as regras de segurança. Portanto, enfim, em bom português, eram contrafeitas. Claro. Foram milhões de máscaras. Agora, enfim, além do rombo financeiro, mas isso não nos diz respeito a nós, porque é o Estado espanhol, é um problema deles. Portanto, essas máscaras no mercado, nós todos na rua, ao usarmos máscaras, achar que estávamos a usar uma máscara, aquilo não protegia nada. A questão da contrafação hoje vai muito além da questão meramente... É, de facto, pode ser um problema de saúde pública, nomeadamente no momento de pandemia, de dificuldades económicas, em que a pessoa tentará comprar dentro do foro mais barato e, portanto, a sensibilização e políticas ativas de prevenção parecem-me fundamentais. E assumir isso como uma política pública relevante. Exatamente. E nesse pressuposto, é por aí que a Europol que está agora a definir o seu... quais são os crimes que vai colocar como prioridade para a sua atuação nos próximos anos. É aqui que nós temos que fazer a pressão, e a União Macro está a fazer essa pressão, a pressão possível. Gostaria também que o INPE fizesse essa pressão, que a ASAI, que as autoridades fizessem a pressão junto da representação europeia, da representação portuguesa da União Europeia, para, de alguma maneira, conseguirmos colocar os crimes contra a propriedade industrial e intelectual, os crimes contra a propriedade intelectual no geral, como uma prioridade. E porquê? Porque já percebemos que estes crimes estão ligados os crimes de terrorismo, estão ligados os crimes de liberanteamento de capitais, de escravatura. Escravatura atual é uma coisa inacreditável. E, portanto, tráfico de drogas, tráfico de armas, a ligação ao terrorismo está suavejamente demonstrada, os atentados de Madrid tinham... as pessoas condenadas pelos atentados de Madrid tinham processos em que eram arguidos das lojas que vendiam, onde vendiam produtos contrafeitos. Portanto, arranjavam forma de subsistir e, nesse caso, a agenda de contrafação é o mais legítimo que teriam para fundar, para custear, no fundo, para custear esse trabalho, essas atividades terroristas. E, portanto, há uma série de crimes que... os crimes ambientais, por exemplo. Claro que os contrafactores não têm a mínima exigência, nem cumprem, se estão a utilizar tintas e materiais de óxido ou não, se os estão a deitar no meio ambiente. Nada disso é escrutinado, porque não têm essa obrigação. Por isso, mais uma vez, as entidades que trabalham legalmente deviam, por maioria de razão, ser apoiadas. E o nosso objetivo agora é que estes crimes entrem na prioridade da Europol. E, ao ser, eu creio que vamos verificar que, às vezes, o coitadinho que tem uma página na internet não é assim tão coitadinho. que é uma pessoa que está ligada a várias redes. E, portanto, vale a pena seguir este caminho. Até para definir o que é que nós queremos como país e o que é que queremos como Europa. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigado. Acho que esta opinião ficou bem vincada e, aliás, partilho inteiramente e em várias sessões em que também já participei nesta área. Essa questão de ser um crime socialmente relativamente bem aceito ou não tão mal aceito, acho que é uma ideia forte e acho que um trabalho muito importante, além da repressão e de fiscalização, é o de sensibilização. Porque se os consumidores deixarem de aderir a esse tipo de ofertas, sobretudo quando sabem que não são produtos originais, não é aquelas situações em que estão a ser ludibriados e aí, bom, só mesmo com fiscalização, mas na maior parte dos casos, porventura, as pessoas sabem perfeita, na maior parte, por certeza, sabem perfeitamente que estão a contribuir para um comércio que não é legítimo e que se lhes... mas muitas vezes, se calhar, não lhes é suficientemente chamada a atenção para isso e encaram como algo que não tem importância, que é só comprar uma coisa um pouco mais barata sem pensar nesse impacto um pouco mais fundo que abordaram agora mesmo, que estão a financiar entidades com propósitos que são gravosos para todos e a outros níveis que não é só do material, da disponibilização do material contrapeita, acho que é uma ideia muito importante. E é verdade que a nossa obrigação, como União de Marcas, é exatamente fazer essa sensibilização. Temos feito alguma coisa, por acaso eu lembro-me de termos feito junto dos miúdos de secundário, que são 15 a 16 anos, são aqueles que já compram coisas com os cartões dos pais, etc., mas já compram coisas na internet. E no caso, eles ficaram sensibilizados porque para já não imaginavam o problema que iam ter, não é? Acharam que é só comprar uma coisa e depois o que está por trás disso. Mas é verdade que é a nossa obrigação, até pelas marcas que compõem o nosso grupo, que são as mais conhecidas nesta área, a Levis, a Nike, a Levis, enfim, que são muito procuradas e portanto têm um impacto muito grande. É a nossa obrigação fazer demonstrar isso, demonstrar que uma decisão de compra é também a decisão daquilo que eu quero ter. Por exemplo, se eu compro, se eu decido comprar numa loja portuguesa, até pode ser uma loja online, mas uma loja portuguesa, é claro que eu estou a dizer, quero pagar impostos, quero que o meu país melhore, quero contribuir para o PIB, é isso que eu quero. Se eu decidir comprar numa loja que eu não faço ideia de que é online, vem da China, ninguém paga impostos, nem aqui nem lá. Depois não posso reclamar por as cidades estarem desertas, por não haver lojas, porque as lojas vão fechar, faço a ver que na pandemia as pessoas não têm capacidade para subsistir. Se não tiverem clientes de compra de produtos, não vão conseguir subsistir. Então é aquilo que eu quero, é apoiar. E depois, se eu tiver necessidade de ter um apoio do Estado para me pagar o subsídio de desemprego, se o Estado não tiver fundos porque não tem impostos, também não vai conseguir pagar. Isto tudo tem implicações. Não é só uma decisão simples de compra. É uma decisão se fôssemos um. Mas como nós não somos um, somos 10 milhões no mundo inteiro, na Europa muito mais, tudo isso tem um impacto muito grande. Por isso, temos que pensar por nós e depois as consequências dos nossos anos. Muito obrigado. Chegava agora o momento que tínhamos prometido no início da audiência para poder também interagir com os oradores. E eu passava agora a palavra à Susana, que já terá de certeza aí em carteira algumas perguntas para serem colocadas. Eu tenho aqui duas questões de dois participantes que, entretanto, tiveram de se ir embora, mas acho que são questões importantes que eu agora vou deixar aqui para verem. Foram-me enviadas por e-mail. As lojas físicas continuam sempre a existir, mas será que as lojas online passarão a ser o meio preferencial para a divulgação e venda das marcas? Acredito que algumas marcas terão desaparecido com a pandemia, mas certamente terão nascido outras que poderão oferecer algum destaque pelo impacto nesta altura tão crítica. Para uns a crise, para outros a porta do lançamento. Alguém quer fazer algum comentário sobre esta questão? Posso fazer? Eu é principalmente em relação à primeira, até um bocadinho em relação à segunda. Mas agora é só aproveitar e dar um passinho atrás para responder a isto e falar um pouco naquilo que a Cristina acabava de referir, relativamente às opções que todos nós fazemos enquanto compradores. E também gostava de chamar a atenção, não é ser desmancha prazeres, mas fazer um bocadinho o ato que é este. Nós, quando estamos no meio digital, o meio digital não tem distâncias. Por isso, o meio digital permite-nos o acesso, eu diria, quase da mesma forma a um site português, como um site chinês, um site brasileiro, um site do outro lado qualquer. E uma das áreas, por exemplo, onde nós vemos nestes últimos dias até já começar a surgir outra vez algum ruído. Nós vivemos o mundo até 28 de fevereiro, chamemos-lhe assim, um mundo em que a palavra, antes de Covid, a palavra que mais se falava a nível mundial era sustentabilidade. E essa palavra desapareceu do mapa durante estes três meses e nós hoje estamos a adotar alguns comportamentos, alguns deles, por exemplo, associados com tudo que é descartável, porque nós estamos necessariamente a tentar ter os comportamentos de risco o menor possível e a descartabilidade facilita-nos isso, mas ao mesmo tempo criamos uma série de outros problemas. Há uma questão prática e que associamos muito a toda uma análise que a Cristina fez e muito bem, que é uma questão de dumping puro. E de dumping que não é apenas e só ao nível dos preços, e mesmo se estamos a falar de contrafeitos ou não contrafeitos, estamos a falar de outro tipo de dumpings, dumpings ambientais, dumpings sociais. E há um dumping que se transformou, basicamente, numa prática usual para todos os compradores nesta área, que é algo, e questiono-se se as pessoas que estão no painel e eventualmente as pessoas que estão em casa, pelo menos se não o dizem algo, não o pensarão, que é, muitas vezes, quando nós fazemos compras, nós não queremos fazer uma coisa tão simples como pagar portos. Pagar portos, para a maior parte das pessoas, é um ato quase de retirar dinheiro. Eu quero comprar o produto, eu não tenho nada, é como o produto devia-se ter à minha casa sem nenhuma outra razão que fosse a de chegar e eu quero e ele chega cá. Eu tenho a experiência, tenho já crianças muito, muito crescidas em casa, já perfeitamente autónomas e que fazem as suas compras e tenho uma delas que é perfeitamente uma chamada e-shoper adictida, ou seja, alguém que basicamente não compra em lojas físicas, compra em lojas online e que faz este aspecto mais ou menos miraculoso que é usar o meu escritório como ponto de chegada das mercadorias, porque dá jeito porque está lá sempre gente no escritório e as pessoas recebem. E eu sou confrontado com coisas como bens que vêm da outra parte do mundo, exatamente da outra parte do mundo e que custam 2 euros ou 3 euros e que chegam ao meu escritório com zero, custo zero de portas, zero. E zero significa que um bem que passou não sei quantas mãos e chegou a Lisboa e alguém meteu uma carrinha, veio um senhor que subiu um sexto andar, tocou à porta e me entregou, custou zero. A questão prática, e isto tem muito a ver com toda esta envolvente do reconhecimento da compra, nós somos muito sensíveis a determinados aspectos, ou compra portuguesa, etc., quando fazemos o discurso público, mas muitos de nós, motivados pela carteira ou por outros valores, somos muito menos sensíveis a isso quando depois na prática compramos. E isto é típico, qualquer inquérito de opinião diz que 89% dos portugueses, esperamos em 99% que se calhar pareceria mal, dirão que numa primeira fase seguramente irão comprar produtos portugueses que beneficiam a economia, toda esta conversa é exatamente o que a Cristina acabou de fazer, mas quando são confrontados com a prateleira têm esta reação que é o que é que é mais barato e se o mais barato corresponde a algo que me satisfaz em termos de básico, muito bem. Eu tenho usado, a Cristina faz isso de uma maneira, eu faço isso com certeza de outra, mas esta conversa com crianças, com jovens, com várias faixas deitárias é muito típica e eu faço isso sistematicamente. E há uma das coisas quando falamos das marcas que eu costumo sempre dizer que é quando qualquer um de nós vai para um exame e vai mal preparado nunca se senta ao lado de um mau aluno. Senta-se sempre ao lado de um bom aluno porque se quiser copiar vai copiar aquilo que ele está. Por isso, nenhuma marca que é uma marca má, uma marca que ninguém conhece nem reconhece tem um grande perigo de ser copiada ou ser contrafeita. Por isso, qualquer marca quando adquire uma determinada dimensão logicamente corre esse risco. Esse risco pode ser visto até numa perspetiva quase elogiosa, mas simultaneamente é um risco que tem uma quebra de valor que é óbvio e que tem estes significados que aqui hoje falamos. Por isso, a questão prática que eu diria aqui e o digital nisto abre uma porta que já a Cristina falou e muito bem, que é uma porta muito mais complexa em termos de fiscalização. No fundo, a contrafação entra em pequenos envelopes na minha caixa de correio, não entra em questões práticas. Todos vimos, a Ana no início da sessão falou do dia ante a contrafação e daquilo que foi o documento que a IOIP saiu há meia dúzia de dias cá fora e que falava de quatro setores e do impacto disso em Portugal e os quatro setores estudados, como se recordam, mexiam com medicamentos, cosmética, bebidas espirituosas, e já não me recordo exatamente qual era o quarto grupo, e brinquedos, supostamente, e que estes quatro setores em Portugal teriam um impacto na ordem dos 335 milhões de dólares. quando nós falamos em situações, como já foram aqui faladas, a Cristina falava de umas sapatilhas que comprou num sítio a 179 euros numa loja, mas quando nós sabemos que há garrafas de vinho que custam centenas de euros à venda nas lojas francas no aeroporto e eram contrafeitas, ou quando nós falamos de produtos deste género, hoje em dia aquilo que nós percebemos é que não há produtos imunes. O mundo do têxtil e do calçado seguramente é um mundo que foi muito focado e em que Portugal tem até, diria, alguma tradição com conhecimento de causa de como é que estas coisas funcionam, mas, por exemplo, quando falamos na área medicamentosa, nós estamos a falar em questões que não é meramente se a sapatilha me senta bem e eu não estou a consumir um produto, são questões de morte, são questões de saúde pública, como já aqui foram referidas. Por isso, a questão prática é que eu diria que se calhar a sensibilização tem que ser um bocadinho como aquela história antiga dos ingleses, que faziam, deixavam os restos mortais dos acidentes de viação na estrada, que era para as pessoas, quando passavam, verem. E às vezes é preciso que as pessoas vejam. E nós todos, inclusive nesta pandemia, estamos todos a assistir a isto. Uma parte da reação que nós temos tido em relação à pandemia passa pelo facto de nós não vermos o vírus, não vermos as questões e às vezes percebêssemos que se estivéssemos numa situação, imaginem, de guerra, se calhar a reação das pessoas era bastante mais drástica em termos de alguns comportamentos. porque as pessoas viam. E no caso da contravação passa um bocado por aí. Eu acho que há muitos exemplos de produtos, o caso dos brinquedos que apareceu, quantas notícias surgem sobre intoxicações de crianças, porque metem à boca e não sei o quê, mas depois nunca a notícia acaba. refere-se que é um brinquedo, mas nunca se conta a história completa. Nunca se diz que aquele brinquedo provavelmente foi comprado numa loja ou num site ou não sei o quê, porque seguramente não é um brinquedo que esteja reconhecido e que tenha sido certificado previamente e que tenha as marcas que todos sabemos que conferem essa segurança. Por isso, do ponto de vista prática, as lojas físicas vão continuar a existir seguramente, as lojas online passarão a ser um meio preferencial para a divulgação. Hoje em dia muitas marcas estão a desenvolver as suas próprias lojas online, não é o caso do texto, mas por exemplo, imaginem, nenhum de nós imagina fazer compras de um quilo de arroz numa loja online e depois ir ao lado comprar noutra loja online um pacote de batatas fritas e depois numa loja a seguir uma embalagem de ervilhas congeladas. Isto não faz muito sentido porque as pessoas são tipo de compras, são compras básicas, standard, massificadas e que nós preferiremos, seja no físico, seja no convencional, seja no digital, preferiremos fazer as compras conjuntas, o que não significa que as marcas não usem o online como um espectro de referência, de prestígio, de inovação. Nós podemos lançar produtos novos e ter uma experiência, a experiência de contacto do consumidor com o produto num meio reservado, que nos permite fazer isto quase como teste. Por isso, há toda uma dinâmica que as marcas irão desenvolver mesmo nos produtos mais básicos com o online. Diria que isto é tanto mais verdade quanto a nossa vida for mais digitalizada e acho que neste momento nenhum de nós tem muitas dúvidas, que seja pelos constrangimentos sanitários, seja pela própria dinâmica da nossa vida atual, a digitalização é transversal. Isto que eu vou dizer parece uma coisa que não tem nada a ver com o restante, mas só para terminar, eu trabalhei 20 anos, quase 20 anos no setor do leite, antes de trabalhar na Centro Marca, e tenho uma história mais ou menos longa nessa área, e trabalhei com muitos produtos, o leite, os iogurtes e não sei o quê, e quando eu comecei a trabalhar em 94, cada português em Portugal consumia seis quilos de iogurte por ano, e quando saía há sete ou oito anos atrás, cada português consumia 24 quilos, ou seja, num espaço de uma geração, o consumo quadruplicou. Mas quadruplicou porquê? E estamos a falar de uma realidade que é muito parecida. Em 1990 e poucos, as crianças consumiam iogurte, os adultos, era uma coisa que era mais ou menos impensável, os nossos pais fazerem comer um iogurte, e a dada altura toda a gente comia iogurte. Basicamente, o consumo não duplicou, não foi as pessoas que consumiam que passaram a consumir cada vez, quatro vezes mais. Foram muito mais pessoas que passaram a consumir. E o digital está exatamente a acontecer o mesmo. São muito mais pessoas a consumir, pessoas, algumas delas, têm menos cuidados e menos hábito de serem mais sensíveis a aspectos suspeitos nos sites, etc. São pessoas, às vezes, um bocadinho ainda naifes em termos de alguns comportamentos de compra. Mas, como todos nós, aprenderão com os seus próprios erros e essa evolução está-se a fazer. E acho que aqui a sensibilização tem que ser um bocadinho extensiva e tem que passar muito por estes casos, casos que as pessoas sintam um no bolso ou a outros níveis. Porque, apesar de nós sabemos, e eu acho que a Cristina tem toda a razão naquilo que está a dizer, há ainda uma perspectiva de muitas pessoas de que usar um polo da Lacoste com o corcodilo ao contrário, e pá, pronto. Se ninguém notar, se ninguém notar, a coisa passa. Mas eu acho que as pessoas vissem imediatamente os reflexos disso. Querem fazer num anúncio uma coisa semelhante, que é imediatamente o país empobrecer e ela própria a ter menos recursos e menos estradas e menos hospitais e menos tudo. É muito evidente. É muito evidente. Claro que isto é o objetivo final. Não é para amanhã, porque amanhã não vai acontecer. As pessoas, muitas vezes, eu acho que não têm uma percepção, se tiverem uma percepção primeiro diretamente em si mesmos e depois... Porque isto, quando nós queremos falar com as pessoas, podemos lhe falar basicamente em três níveis. Ou na cabeça, ou no coração, ou na carteira. É basicamente os três níveis que eu tenho sempre. E nós temos cotas. Eu costumo dizer sempre, nós temos cotas mentais, temos cotas de estômago e temos cotas de bolso. E quando nós mexemos com estas cotas, as pessoas têm reações. E nós conseguimos dizer às pessoas que a nível da sua saúde ou a nível do seu bolso, pá, conseguimos vencer a cota do cérebro. E é um bocadinho este jogo, que é um bocadinho um triângulo, mas que tem que ser feito. E que tem que ser feito com muita sensibilidade. Porque, muitas vezes, o comportamento das pessoas de compra desses artigos, eu diria que, em alguns casos, nem tem sequer a perspectiva. E eu confesso, vou de vez em quando a feiras, confesso. Tenho família, por exemplo, em Vila Nova de Serveira, onde existe uma das maiores feiras portuguesas, junto com uma ponte que faz o transvase do Rio Minho a um quilame de distância. E que é um sítio super agradável, digo-me, já agora para ir passear. Porque tem muita coisa que não é nem de perto nem de longe contra a fação. E há uma economia, nós temos sempre a ideia da economia das feiras com a economia dos ciganos. Então, peço desculpa, não está aqui nenhum racismo implícito, mas com a economia desse espaço. Mas não. Há muitos feirantes que vendem artigos perfeitamente legítimos e artigos que muitas vezes nós não encontramos nas lojas e que até são artigos de excelente qualidade. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que quem vai a estes locais, muitas vezes a prospeção de compra e do preço porque compra não tem tanto a ver muitas vezes com a marca, tem muitas vezes com o artigo e com o preço. E é aqui que eu acho que as pessoas têm que ser sensibilizadas. É no nível do preço e dizer assim, se calhar o seu marido, o seu primo, a sua mulher, ou isso, se calhar vai perder o emprego se as pessoas continuarem a fazer ou fugirão os impostos e é tudo isto. Por isso, quer dizer, eu acho que a contrafação é claramente um problema muito, muito, muito sério, que se está a espalhar e que se vai espalhar ainda mais com o digital, mas a sensibilização das pessoas tem que ser muito inteligente porque eu acho que não é tão simples como só nós argumentarmos com os efeitos do macro porque isso a nível micro depois as pessoas não, às vezes, não aderem e não percebem como é possível. Sim, parece quase um problema de primeiro mundo quando nós temos necessidades de alimentação, de estuário para cumprir, para suprir e, portanto, eu cumpri-me exatamente isso. É verdade. É um percurso a fazer, mas pelo menos há essa percepção e devemos fazê-lo da nossa parte. Estamos tentando fazê-lo. E com a ajuda do INTI, que tem sido sempre realmente um dinâmico. E como a Cristina sabe, estamos os dois do mesmo lado dessa batalha. É verdade. André, não sei se há mais alguma questão. Eu penso que o Dr. Gonçalo Sampaio também ia responder a esta questão, não? Não, não. Já foi tudo dito. Ok. Muito bem. Neste momento não temos nenhum participante que tenha pedido para falar. eu pedia aos participantes que queiram colocar alguma questão para o fazer através do chat ou do Q&A ou então colocando a opção da mão no ar. Eu penso que neste momento não haja questões, mas se calhar eu vou aproveitar para colocar uma questão que eu acho interessante. Em Portugal sempre houve um problema de cultura de PI. É importante promover esta cultura de PI e o que, tal e qual como já foi dito durante este evento, a pandemia houve um grande problema de contrafação em específico dos medicamentos. com este novo normal, com esta utilização massiva do digital, qual é a vossa opinião em relação a formas de promover a importância da PI, luta contra a contrafação, desculpem. O que é que nós podemos, que lições é que podemos tirar deste tempo de Covid, deste tempo de confinamento, que nos possam ajudar no futuro a contribuir para esta cultura de PI em Portugal? Bom, eu não sei se estou a pessoa indicada para responder, mas digo que, como disse há pouco, só é possível existir uma cultura de PI se for possível exercer a defesa deste direito. de outra maneira, não é interessante nem é possível galvanizar as pessoas para analisar os seus registros para defender, se não tiver a percepção de que isto não vai valer de nada. No caso da contrafação, nesta altura, de bens médicos, de máscaras, de material sanitário, é bastante mais grave, é um problema de saúde pública já bastante mais grave do que a contrafação. Mas isso só vem de mostrar a falta dos grupos que estão subjacentes a este negócio. E, portanto, eu não queria estar outra vez a bater no reino, porque me sinto mal já, mas a verdade é que são realmente pessoas que não têm pudor nenhum. Há bocado o Pedro falava da sua experiência no leite e também que ele lembrava, lembra-me a propósito disso, do leite em pó contrafeito, que na China matou uma série de bebês. Não deve haver nada de mais horrível do que isto, não é? Alguém que, mas também a penalidade foi a morte, portanto, também os chineses têm muita coisa má, mas a penalização aqui também foi grotesca, portanto, estão ao mesmo nível. São comportamentos extremos, mas dão uma ideia daquilo que estamos a tratar. Portanto, desde que haja a possibilidade de ganhar dinheiro a contrafazer qualquer tipo de produto, qualquer tipo de produto, bem alimentar, médico, peças de aviões, travões de automóveis, tudo, brinquedos, tudo. Desde que haja alguma possibilidade de fazer lucro imediato, vai acontecer. E isso é realmente um objetivo a longo prazo, é o futuro, é o que queremos ser. Porque há países onde este problema da contrafação não se pode fazer na mesma maneira. Os países nórdicos não têm este problema tão enrigado. Por exemplo, as marcas que estão no União de Marcas são marcas internacionais. Também temos marcas nacionais no nosso grupo, mas as grandes marcas nacionais temos o acesso e comunicamos com todas as pessoas e os representantes. E, realmente, nos países nórdicos não existe o mesmo problema. Não é na Suécia, não é na Dinamarca, não existe. Portanto, há uma cultura diferente. Há uma percepção maior, às vezes mais fria, literalmente mais fria. Mas também há esta sensação, como disse o Pedro, que vai-nos ao bolso. Então, queremos apoiar, se calhar porque achamos mal, mas se calhar porque precisamos. Já percebemos que esta economia está toda ligada e, se promovermos este tipo de fuga, o que estamos a promover é um saco do outro que não interessa a ninguém e nós não nos interessa de certeza. Portanto, é o coração, é o cérebro, é o bobo. E eles já chegaram lá. Nós devemos chegar mais cedo ou mais tarde. Devemos chegar. Se me permite, quanto a essa questão do sistema de país, como é que podemos ajudar a criar a tal cultura de proteção. Eu acho que há um conjunto de desafios. Podia nos levar até a toda uma outra conversa, mas de forma muito sintética. Acho que é fundamental passar essa mensagem e procurar que as empresas portuguesas não percam o comboio da proteção dos seus ativos, dos seus ativos económicos, que são as marcas, ou sejam as patentes também. Portanto, todo o conjunto de direitos da praia industrial, que são ativos que em tempos de crise ganham ainda por cima, porventura, ter mais relevância e mais peso e mais interesse económico para as marcas e para as empresas. Do ponto de vista de medidas que podem ser tomadas, era interessante olhar para elas, não na perspectiva que olhávamos há uns meses porque as coisas mudaram muito. Há um exemplo, por exemplo, que foi uma prática que o Instituto aplicou, penso, na última realização da Web Summit, que foi nos dias de realização daquele evento. Eu não sei se era para todos os direitos, poderia melhor confirmar se era só para as patentes e para as marcas, mas achei que havia uma redução de taxas, por exemplo, nos dias daquele evento, quem pedisse, associadas àquele evento, proteção de direitos para a área industrial. É evidente que nós agora não podemos fazer isto para todos os dias, porque a crise está para durar e, portanto, até haver vacina fica tudo mais que não me parece que seja viável. Mas há, porventura, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de políticas económicas ativas de apoio às pequenas e médias empresas para protegerem ativos de direitos para a área industrial. Quer um reforço das linhas de cofinanciamento dos fundos comunitários, por exemplo, que já existem algumas linhas específicas para a proteção de direitos para a área industrial e para a proteção, e até para a exportação, digamos assim, ou para a internacionalização de direitos para a área industrial. Mas tudo isso devia ser revisto de forma a garantir que as empresas portuguesas, em tempos difíceis, não perdem o comboio da proteção dos seus direitos, que isso vai se refletir a médio prazo de forma muito negativa, não só para elas, mas como para a nossa própria economia. E garantir também mecanismos de proteção das próprias empresas, para que quando estão a proteger os seus direitos, é que não basta proteger o direito. Convém que se proteja bem. Nada pior do que uma empresa achar que tem o seu direito protegido e depois, seja porque a marca está mal pedida, seja porque não é para os produtos que queria, seja porque não abrange os mercados interessados, no caso de uma patente porque está mal escrita ou porque não cumpre os requisitos, portanto, não basta ter o direito, é preciso que esse direito esteja também bem criado e bem protegido. E, portanto, eu acho que não basta o discurso de valorização da proteção, é preciso criar mecanismos, quer do ponto de vista de políticas económicas públicas, quer do ponto de vista de políticas fiscais, que deem espaço às empresas para proteger os seus ativos de propriedade industrial. E vemos tantas políticas públicas na área económica e como na área fiscal de proteção de tantas áreas que acho que valia a pena ganhar relevância essas políticas também para a área da propriedade industrial. Porque, e termino com aquela frase, eu continuo a dizer sempre o mesmo, é preciso que as empresas percebam que proteger a propriedade industrial não é um custo, é um investimento. Sim. É complicado às vezes passar essa mensagem. É bastante. Mas realmente é o foco, é um investimento. E isso já dá a nossa perspectiva, claro. Já agora, se eu posso também acrescentar alguma coisa, este mês de maio já demonstrou para já que o enfoque não foi perdido no âmbito das marcas e ao nível estatístico. Nós tivemos realmente dois meses em que o volume de pedidos foi inferior ao que era habitual, mas mesmo assim, para os tempos que passámos, um volume muito significativo. Sempre mais de 1.300, 1.400 pedidos no mês. O que essa é assinalável numa situação com aquela que vem lá. Mas mal, no mês de maio, foi atingida, entre aspas, a melhor marca do ano a nível de pedidos, penso eu. O que demonstra que mal estiveram reunidas as mínimas condições para haver algum ressurgimento. A preocupação com o registro existiu e isso parece não ser perdido e é importante. Agora, acho que é extremamente relevante, como já foi mais do que enfatizado nesta sessão, que não funcione só a questão da obtenção da proteção e que ela depois seja efetiva quando se quer acioná-la, ao nível da defesa do direito, porque agora já nem se tem um papel normalmente, mas ter um título dizendo que é titular de um registro quando quer invocá-lo. Se não acontece nada, pois aí descreve e entrevista-lo. Acho que o sistema tem de funcionar na sua qualidade. André, deixa-me só dar aqui uma nota porque achei interessante nas palavras iniciais da engenhariana Bandeira quanto aos números que agora o André também deu nota das quebras de pedidos de marca. Um outro dia numa conferência semelhante a esta com o diretor-geral da OMP, ele também deu os dados quanto à utilização do Sistema Internacional de Proteção de Marcas e foi interessante verificar que, se a engenheira Ana Bandeira não ouviu aquilo que disse o Francis Gary, parecia, porque os números, é interessante verificar que o sistema internacional para o sistema português são muito parecidos. Em março e abril houve uma queda nas marcas de 20% de pedidos, ali no final de março, princípios de abril, portanto março e abril, mas que a partir de maio os dados que tinham eram já de um aumento dos pedidos de marcas internacionais, o que está muito próximo dos números que foram dados também para o nosso Instituto. Interessante verificar que há um país que não deixou de proteger as suas marcas durante este período todo e que mostrou uma enorme resiliência, que foi a China e continua a ser um dos grandes utilizadores do sistema de marcas internacionais. Portanto, nem mesmo o facto de ser o país originário do vírus lhes tirou a resiliência de proteger as suas marcas, mas também serve de alerta às empresas portuguesas para perceberem que se os outros fazem, não é por acaso que eles têm interesse em fazê-lo, é porque de facto é importante fazê-lo. E a minha questão não era tanto nas marcas nacionais, que é importante, era na questão dos processos de internacionalização das empresas e das suas marcas, em que sabemos que evidentemente o custo de proteção, e agora há que uso a expressão custo, porque é um custo, de facto, financeiro, é maior do que naturalmente o sistema nacional. É nessa perspectiva de internacionalização que me parece que as políticas públicas e económicas podiam apoiar mais nos próximos tempos as empresas portuguesas. Sim, porque o desígnio é a exportação, não é? Portanto, o desígnio é a exportação, que seja protegido, que vá protegido também. Acho que sim. Temos mais alguma questão, César? Não, não tenho nenhuma mão no ar e não tenho mais que nenhuma questão. A meia hora já vai adiantada. Exatamente. Já falamos um bocadinho do tempo. Se calhar eu iria dizer para dizer-se algumas considerações finais e terminarmos. Sim, nada de especial. Eu acho que deste debate o que ressalta é que a Covid-19 e as marcas têm mais conexões do que aquelas que à primeira vista podíamos estar a descoordinar. esta Covid começou em 2019. Esperemos que não passe muito 2020. Exatamente. Que possamos depois abordar outros temas mais alegres daqui em diante. Da minha parte eu agradeço... Todos de mãos dadas e todos de mãos dadas já... Exatamente. Não só os temas. Exatamente. Não só os temas, mas também poder interagir diretamente que acaba por ser mais natural. Eu, da minha parte, agradeço a colaboração de todos os intervenientes que me facilitaram bastante a tarefa com toda a sua influência e com o rigor com que abordaram os temas. e é isso. Obrigado a todos e obrigado pela atenção de todos os que também não estiveram a participar diretamente, mas que estiveram a escutar. Obrigado. 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 Obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Portanto, enquanto estou encerrada então a sessão, muito obrigada a todos. Até amanhã. Boa noite. Obrigado. Tchau.